Vamos começar, Jorge Peron, eu estava pensando em começar por você, porque afinal de contas as empresas na nossa lei têm um papel importante, vocês aliás sempre acham que o papel que a lei atribui um pouco exagerado, vocês sempre chamam a atenção e não deixam de ter razão, que não é, a lei nacional é clara, não é só as empresas, as prefeituras, até o cidadão comum, a lei atribui até o cidadão comum responsabilidade, mas não é igual a responsabilidade de um cidadão que não pode jogar lixo na rua e deve separar seu lixo de uma empresa que produz milhões de embalagens, é proporcional, aliás a lei fala da proporcionalidade, uma das coisas que a lei diz, que são inovações, é a declaração das embalagens, como é que chama, a ADE, ADE, isso, arte declaratória das embalagens, eu sei que várias empresas fizeram, várias não fizeram, a lei também diz que a partir de 2019, a lei de 2018, tem que ter metas, e essas metas têm que ser superiores a 10%, tem que ter um acréscimo em relação àquele do pacto, do pacto setorial das embalagens, que é de 2015, a lei nacional de 2010 era ministro, pessoal, para quem não sabe, a lei estava há 16 anos rodando, eu cheguei lá no ministério, eu tinha feito a lei estadual do Rio, de resíduos sólidos, eu fui, não me lembro se foram quatro ou cinco vezes para o parlamento discutir com os líderes, com os relatores, saiu a lei, foi assinada em 2010, e dentro de um acordo, a gente falou, não, espera aí, a lei é de 2010, mas a meta setorial vai sair cinco anos depois, em 2015, pessoal, a gente está em 2021, né, 2021, então eu acho que a gente tem que ter a noção de que não é a questão da pandemia ou a crise econômica, a gente está falando de uma lei que a gente conseguiu fazer o presidente Lula assinar em 2010, que estava há 16 anos, eu nem sei fazer essa conta de cabeça, 16 anos de 2010 significa o que? 94, 94, 16 anos para provar, cinco para o pacto setorial, como isso não funcionava, a gente fez uma lei em novembro de 2018 para dizer, bom, aqui no Rio, seguindo a lei nacional e seguindo o pacto setorial, vamos ter outros instrumentos para isso não ficar na estratosfera, então vamos lá ver, Jorge Peron, mais uma vez, obrigado pela sua presença, a palavra é sua, vamos lá ver o que vocês conseguiram avançar, eu sei que também não é homogêneo, a gente não pode tratar de forma homogênea, há empresas mais avançadas, que estão mais comprometidas, que têm resultados, há outras que nem tanto, eu sei que a Firjan, como é uma federação, não vai poder dizer, olha, tal fulano e tal fulano não estão fazendo dever de casa, vocês não podem fazer isso, vocês são eleitos pelo voto de todos, mas é bom também dizer, não precisa mencionar, mas o que que se avançou e o que que não se avançou, e como eu falei, o que que precisa para avançar mais? A palavra é sua, Peron, mais uma vez, obrigado. Deputado Carlos Mique, muito obrigado pelo convite, né, mais para mais essa audiência e as próximas audiências, eu posso contar com a presença da Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, trago aqui a saudação do nosso presidente Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, sendo bem objetivo, tal como foi pedido, a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, ela tem um papel orientadora do setor industrial do nosso estado, para que o setor industrial atenda de forma técnica e legal todos os requisitos que são apontados por leis e nesse caso específico da logística reversa. Seguindo esse papel de orientação, a Federação, esse ano agora de 2021, só para trazer uma ação bem recente, realizou um evento, né, cujo tema foi exatamente logística reversa, e nós trouxemos os quatro principais metodologias de operacionalização da logística reversa que estão disponíveis hoje no mercado, né, trouxemos a coalizão, né, de embalagens, trouxemos o programa Dê a Mão para o Futuro, e duas certificadoras que foram a Poli e a Eurreciclo. Essa foi uma mensagem interessante, porque nós compreendemos que, fica mais claro, né, que não há uma única solução para o retorno e recuperação de embalagens, né, já que o mercado, ele já está se movimentando e providenciando soluções, né, então o que a FIJAM fez com esse movimento foi apresentar para os seus associados e para a sociedade em geral, essas metodologias que já estão em pleno uso no estado do Rio de Janeiro, atendendo demandas empresariais para comprovação dos seus sistemas de logística reversa. Como nós falamos, o processo, ele é homogêneo, ele não é homogêneo, né, nós temos empresas de vários portes e tamanhos, diferentes materiais que precisam ser trabalhados, nós tivemos no último mês, também só para trazer ações recentes, contatos muito proveitosos, por exemplo, com a BV Rio, né, que voltou a operar certificados de logística reversa e que nós entendemos que é também importante, né, é um importante ator e que pode trazer soluções, né, soluções também diferenciadas para o setor empresarial do estado do Rio de Janeiro. Conhecemos também o projeto Consciência Jardim Gramasco, que é capitaneado pelo Tião Santos e que, se implementado, e a gente, a FIJAM, tem, né, tem feito um movimento de apoio a essa iniciativa, vai ser um importante centro de gestão de resíduos pós-consumo e de geração de crédito de logística reversa na região metropolitana do Rio de Janeiro. Especificamente sobre as obrigações, né, das empresas, como o senhor falou, previstas na Lei 8.151, que é a apresentação do ato declaratório de embalagens e o plano de metas e investimentos, só para contextualizar, a Secretaria de Estado do Ambiente concedeu uma nova extensão para esse prazo, para ajuste e entrega dessas declarações relativos aos períodos de 2019 e 2020. Então, nesse momento, né, nós ainda estamos, né, dentro do prazo para que as empresas apresentem as suas informações a respeito do ato declaratório de embalagens e do plano de metas e investimentos. Por isso, também, a Firjan publicou, né, um guia para auxiliar as empresas a preencherem e apresentarem os seus atos declaratórios e os seus planos de metas e investimentos. Esse documento, ele está disponível no site da Firjan. O prazo, né, como eu falei, que foi estendido pela CEAS, vai até o dia 31 de maio. Então, as empresas, a Firjan continua trabalhando no sentido de orientar as empresas a responderem adequadamente às suas obrigações. Se, eventualmente, for perguntado que empresas já entregaram e que empresas não entregaram, essa é uma pergunta que precisa ser direcionada para o órgão gestor, né, nós não temos acesso a essa informação, mas a Firjan continua, né, dentro do seu papel institucional a orientar as empresas a se adequarem... Peron, deixa eu só fazer uma pergunta. Desculpa te interromper, desconto antes do teu tempo. Eu já terminei a minha fala, por favor. É, é claro que essa pergunta de quantas, a gente até já mandou previamente antes para o INEA, previamente antes é péssimo em português, é um plenário, mas a gente mandou previamente para o INEA e para a CEAS, isso. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, bom, eu até poderia contestar, mas não vou contestar se o INEA e a CEAS poderiam, por um ato, prorrogar um prazo que a lei define. Porque, em tese, quando a lei define uma coisa, só outra lei pode mudar. Mas eu nem vou entrar nessa história, nem vou entrar nessa história, estamos aqui na parceria com vocês e com o INEA, a gente quer que aconteça. E mais, o novo prazo é mais um mês. Eu só peço para o INEA e para a CEAS não prorrogarem outra vez, não prorrogarem outra vez, porque aí já é demais. Aí já é demais. Aí eu vou dizer que você só pode mudar o que a lei diz através da lei. Isso é um princípio claro, tem aqui gente do MP, da Defensoria, sabe o que eu estou dizendo. A lei não pode dizer uma coisa e isso ser mudado por um instrumento de nível inferior. Mas eu não vou contestar. Eu só peço que não prorrogue outra vez. Agora, a minha pergunta, Jorge Peron, para você, é a seguinte. Tá bom, eu não vou perguntar para você, já perguntei para eles quantos cumpriram ou não. Mas qual é que é o sentimento, como dirigente empresarial que você é, qual é o sentimento que você tem? As empresas estão fazendo isso? Estão tendo dificuldades? Quais são os obstáculos? Elas têm medo de divulgar um número de embalagens, que depois vão ser cobradas por um percentual de recuperação dessas embalagens? Quer dizer, qual é o clima real? Quais são as dificuldades? E se quem já avançou está conseguindo, em suma, se programar melhor até com esse avanço? Porque até tem uma informação que a própria empresa é bom que tenha, quantas embalagens eu estou colocando no meio ambiente. É importante esse seu questionamento, a percepção que a Firjan tem a respeito do cumprimento da legislação e da apresentação do ato declaratório, que é exatamente a empresa informar ao órgão gestor o quanto ela conseguiu recuperar de embalagens nos anos 2019 e 2020. Nós percebemos que as grandes empresas já tinham caminhos seguidos até por conta dos acordos setoriais nacionais e elas já tinham aderido a essas informações. Nós temos aqui representantes da coalizão que pode trazer essa informação. empresas de outros portes, portes menores, que não tiveram a oportunidade ou a condição financeira de seguir por esse caminho da coalizão empresarial, puderam, a partir da apresentação dessas ferramentas, desses novos atores e da possibilidade de utilização de créditos de logística reversa, puderam se sentir mais confortáveis em seguir por esse caminho e se sentirem talvez mais confortáveis em apresentar os seus atos declaratórios. Como nós não temos ainda o acesso a esse balanço, mesmo que parcial, de quantas empresas industriais, quantos CNPJs industriais apresentaram os seus atos declaratórios, mas ficamos só com o sentimento de que houve uma boa parte, as grandes empresas seguiram pelo caminho da coalizão, outros portes também seguiram por esse caminho e as outras empresas que não tinham avançado pelo caminho da coalizão empresarial, viram nessas outras ferramentas que foram apresentadas a oportunidade de buscar o caminho do crédito de logística reversa como uma forma de comprovar os seus sistemas de logística reversa. O Peron, inclusive, deixa eu te dizer, eu tive conversas com a Firjan, até fora da audiência, e até falei, e o pessoal achou que estava certo, você, se tem algumas empresas que fazem e não é obrigatório, acaba ficando só nas costas delas cumprir as metas nacionais. Quando você, através da fiscalização do INEA, da pressão do Ministério Público, das cooperativas, do Parlamento, claro, mais empresas vão aderir, isso significa que o setor empresarial como um todo fica com uma imagem melhor e dá um resultado melhor sem ficar nas costas daquelas mesmas de sempre, que a gente sabe que até antes dessa lei já faziam bastante coisa com as cooperativas. Você concorda com isso? Botar uma base maior para funcionar, você tira o peso das costas das poucas que, desde mais tempo, cumpriam essas questões. A lei é aplicada a todas as empresas, a todos os CNPJs que têm essas obrigações, quando colocam embalagens, de recuperar também essas embalagens. Essa sua, a lógica, ela é positiva, porque cumprir a lei é uma obrigação, né? É para todos, é para os grandes. Tá bom, Pedro, depois você fala mais. Vamos, antes de ouvir o INEA e a CEA, eu quero ouvir o César Fátio, que você mesmo mencionou, a coalizão, a coalizão, ela cumpre um papel importante, porque antes, lá atrás, se não me engano, era o sempre, né? Era o sempre a entidade que tinha que ver com articulares de empresas para cumprirem a lei. O centro empresarial não era centro de reciclagem, como é que era o sempre? Era centro empresarial. Compromisso empresarial. Compromisso empresarial pela reciclagem. E agora é a coalizão. E a coalizão tem representatividade e tem atividade. Vamos ouvir, então, César Fátio, como é que essas coisas estão indo, o que a coalizão tem conseguido fazer, vencer as resistências e avançar por cumprimento. Eu entendo até que as empresas são interessadas, porque você tirar lixo do meio ambiente e trazer de volta para o circuito empresarial, né? É se transformar lixo em matéria-prima. A gente sempre fala que o lixo é matéria-prima fora do lugar. Quando ele volta para a empresa, eu acho que a empresa, no fundo, também é beneficiada. Vamos lá. César Fátio, a palavra é tua. Obrigado aqui pela presença. Muito obrigado pelo convite, deputado. Parabéns pela sua iniciativa com relação a essa audiência, né? Ela é sempre muito importante. Eu vou... Eu tinha feito uma apresentação, se me permite, eu vou colocar rapidamente só para guiar a minha fala. Então, é rapidinho, né? Então, só para explicar a coalizão, hoje somos 13 associações e junto conosco nós temos 1.879 empresas que estão junto com a coalizão. Só um pouco do histórico, né? O deputado já comentou a respeito da política nacional. O edital de chamamento foi em 2012, assinamos o acordo setorial em 2015 e teve uma primeira fase que foi de 2012, considerada, até 2017, quando nós tivemos o decreto de isonomia. Então, nós tivemos uma primeira fase, eu acho que o deputado lembra bem, que falava sobre a cidade-sede e as regiões metropolitanas, que trouxe até alguns desconfortos em alguns estados. e a partir do final de 2017, 2018, nós iniciamos uma discussão com o MMA com respeito à fase 2. Essa fase 2, depois com a troca do governo, né? Nós tivemos que rever toda ela e, não obstante nós termos deixado uma proposta no começo do ano de 2020 e outra agora em 2021, nós ainda não tivemos resposta. Então, o que a gente está considerando? Que a fase 1 ainda persegue, né? Continua. E a nossa atividade está na expansão das atividades, de todas as ações que nós fizemos na fase 1. Bom, nós, já só relutando, que nosso trabalho foi basicamente em cima das cooperativas, principalmente na fase 1, nessa continuidade. Ele continua sendo o maior carro-chefe, né? De recuperação de embalagens, a atuação junto com as cooperativas. Não obstante que alguns materiais, tipo vidro, nós temos outras formas de recuperação, que são principalmente aquelas que são centradas nas centrais de ataca de materiais, uma vez que o vidro, principalmente para a bebida, 60% dele vem do comércio frio, né? Bares e restaurantes. Bom, falar só um pouquinho a respeito do porquê que trabalhamos com cooperativas, a gente vê muitos dados, o pessoal falando que o índice de reciclagem nacional é de 3% ou 4%. Eu trouxe aqui uma tabela do Planares, onde ele aponta basicamente o índice de reciclagem por materiais, segundo as associações que representam essas indústrias de reciclagem. A gente sabe muito bem, ele é distoante daquilo que vem se falando, muito porque a grande maioria desses materiais recuperados são feitos por catadores individuais. Então, está aí um dos compromissos nossos em fortalecer a formalização desses catadores em cooperativas. Então, por isso, esse é o motivo pelo qual nós continuamos ainda a atuação por cooperativas. A coalizão é um conjunto de projetos, nós não temos um projeto único, são vários projetos. Aqui estão alguns deles, o pessoal conhece muito bem o Reciclar pelo Brasil, que é apoiado pela ANCAT, é um programa da ANCAT, depois recupera ecogesto, vira acero, recupera até, o Dione vai poder falar um pouquinho, Recicleiros e Bulmera, que trabalham todos diretamente com cooperativas, apoia cooperativas, e nós temos um, aquele que é específico, que eu falei do Glasses Good, que faz a recuperação, então, dos vidros de embalagens de bebidas. Nós criamos critérios, está certo, para que esses apoios cooperativas sejam iguais para todos os projetos, e nós temos um sistema, então, dentro da coalizão. Então, nós temos associações e as empresas que nos informam, nos declaram, da mesma forma que é feito no Estado do Rio de Janeiro, nós temos uma informação, uma declaração de embalagens que estas associações condensam todas as informações das empresas e nos passam. E, a partir dali, aplicando o método CONFAS, nós conseguimos identificar a necessidade de cada Estado que nós temos que fazer de recuperação. Então, nós temos toda a formalização e, a partir dali, as cooperativas têm que nos fornecer, então, as notas fiscais destas recuperações. Os projetos em si fazem uma primeira checagem, verificam se essa nota fiscal está na base da Receita Federal e se a assinatura eletrônica é compatível. Lembrando que nós temos uma equipe técnica que acompanha todas as implementações das ações das cooperativas. Então, hoje, esses projetos contam com mais de 100 técnicos acompanhando essas cooperativas. Então, primeiro que a gente entende que a cooperativa é o primeiro ponto de desvio que a gente tem dos recicláveis. Então, isso nos dá uma garantia que esse material não tenha sido comercializado antes, ele nasceu ali naquele momento, então, isso nos dá uma garantia. Segundo, conferindo nota fiscal, se está na base da Receita e se ele tem assinatura eletrônica, a cooperativa tem uma assinatura do termo de colidência, que é no sentido de que ela se compromete a não negociar esta massa com outro projeto. A partir dali, nós temos dois bancos de dados, né? Um que a gente coloca todas as ações efetivamente feitas. Então, se uma cooperativa ganhou uma prensa, mudou um layout, ou teve uma capacitação, ele entra no banco de dados da Leno. E todas as notas fiscais... Deixa eu te perguntar uma coisa bem rapidinho, que depois eu me esqueço, que a minha cabeça já não está como... Fica à vontade, deputado. Esses bancos de dados, eles podem ser acessados? Por exemplo, eu. Digamos que eu queira saber a realidade de outros estados mais avançados, até para me interar. Eu tenho como entrar nesses bancos de dados, ou eles são particulares da coalizão? Eles são particulares, mas você pode entrar no nosso site de deputado, no www.coalizão.com.br, você tem lá uma área que é o mapa temático. Você entra, escolhe o período que você quer ver, se é a fase 1, fase entre fases 2018 e 2019, e agora nós estamos introduzindo 2020. Você clica no seu estado, você vai reconhecer todas as ações, todas as cooperativas apoiadas, eu vou mostrar em seguida, e quais ações foram realizadas naquelas cooperativas. Inclusive com os quantitativos obtidos? Os quantitativos ainda não estão lá, mas a ideia nossa é colocar. Nós somos evoluídos. Qual é o meu interesse? Por exemplo, digamos que algum estado, sei lá, Santa Catarina, São Paulo, algum estado tenha com resultados bem melhores que outros. então, se eu chego e se eu entro, e nessa fase que vocês vão fazer mais tarde com quantitativo, eu vou ver, bom, deve ter lá alguma coisa que está funcionando melhor do que aqui. Eu faço muitas vezes isso. Muitas leis nossas aqui são inspiradas em áreas que são mais avançadas. Mas tudo bem, pode continuar. Desculpe a interrupção. Eu estou falando aqui mais no sentido de mostrar a confiabilidade das informações que nós geramos. Então, antes de entrar nesse sistema que nós chamamos de monitoramento de embalagens recuperadas pela logística reversa, foi até um software desenvolvido junto com a ANCAT, nós novamente verificamos se a nota fiscal está na base da Receita Federal, se ela está com a assinatura eletrônica correta, e se há dentro do nosso sistema uma colidência, uma duplicidade. Ok? Então, assim, é lógico que, assim, existe um problema hoje no Brasil, que é saber se esta nota fiscal, assim como a de outros sistemas, elas em algum momento, elas conflitam. O que nós garantimos é que, como a primeira desvio de aterro da cooperativa, nós garantimos que o nosso sistema não tem duplicidade. Bom, seguindo isso daqui, então, ele vai para um banco de dados. Aqui é só falando que os sistemas que a gente utiliza é um sistema criptografado, né? Então, não tem possibilidade de ter qualquer ataque de hacker. Da mesma forma, o banco de dados das ações. E, configurando tudo isso, deputado, nós temos, então, as ações em triagens, as ações em pontos de entrega voluntária, nós temos ações em prefeituras, porque nós temos parcerias com as prefeituras, onde as cooperativas que estão no município são apoiadas. Nós temos as ações de campanha, que são de educações ambientais, na grande sua maioria, e investimento em novas tecnologias. Então, na verdade, pergunta, ô César, desculpa te interromper outra vez aqui. Eu fiquei muito interessado nessa história de ações com as prefeituras. A gente vai ouvir a Condurbe também, e eu não sei, depois com a Denise, se tem alguém representando aqui as prefeituras que a gente convidou também. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, só para você me dar uma ideia, eu tinha feito um levantamento, até entrei no MP, até mais de uma vez, sobre isso, que pouquíssimas prefeituras, o nosso defensor público da União vai falar sobre isso, talvez, pouquíssimas prefeituras contratam cooperativas de catadores. Tem todos os argumentos para não contratar. A minha pergunta é o seguinte, aqui no Rio, você tem como me dizer com quantas prefeituras, aproximadamente, a coalizão trabalha? Para eu ter uma ideia, uma noção... Eu vou falar de resultados em seguinte, deputado. Tá bom. Mas, assim, nós estamos numa fase de transição, né? Nós tínhamos, então, um banco de cooperativas, que já estava conosco, nós criamos esses critérios mínimos, porque na fase 1 nós tínhamos, assim, apoio às cooperativas, direto. Nós não chegávamos a falar com os municípios. O que nós fizemos a partir de agora? Nós fizemos critérios para que esses programas façam apoio, não mais às cooperativas, e sim ao município. Então, municípios até 30 mil habitantes, nós achamos melhor trabalhar em consórcio de municípios, em grupamento de municípios. E a gente entende que esse município, muitas vezes, não tem capacidade técnica para desenvolver um sistema de colato seletivo, ou para ir atrás de investimentos dentro do próprio município. Então, nós vamos dar todo esse tipo de apoio. Municípios até 150 mil não precisa, necessariamente, se consorciar entre 30 e 50. Nós podemos fazer o apoio direto. Nos municípios maiores, nós entendemos que existe um corpo técnico muito capaz já de fazer esse tipo de análise. Então, nós deixamos a critério do município se ele precisar de um apoio. Só para falar rapidamente. Bom, nós temos um banco de dados que é integrado, e a partir dali, secretário, é lógico que o sistema foi feito para fazer um relatório nacional, mas, em função das necessidades estaduais que têm surgido, nós estamos fazendo relatórios, como nós vamos entregar até agora, no caso do Rio de Janeiro, apesar de não ter ainda um termo de compromisso. Mas nós gostaríamos de estar negociando com o próprio SES esse termo de compromisso, e nós vamos estar antecipando esses resultados através do relatório. Muito bom. Até com a audiência, é o cúmplice de uma lei estadual. E a gente tem instrumentos para ter uma noção. Claro, o INEA vai acompanhar. Mas vocês tendo isso por Estado, para nós é um grande adianto. Sim, a ideia nossa, secretário, é que nós temos todas essas empresas que, no momento que nós não pudermos ser representados como coalizão, ela teve que ser por empresa, Então, nós fragmentamos todo esse resultado em vários projetos. Qual é o nosso interesse? Ter um termo de compromisso com o Estado, onde nós representaríamos todas essas 1.879 empresas que têm esses resultados que eu vou apresentar agora. Então, hoje, a coalizão está presente em todos os estados brasileiros, nos 26 estados, inclusive no Distrito Federal. Nós apoiamos, em 2020, 563 cooperativas, em 329 estados. Foram 2.470... 3.470 municípios. Municípios, desculpa, municípios. E são 2.470 ações realizadas. No Rio de Janeiro específico, que foi a pergunta que o deputado fez agora, foram 133 ações em 24 cooperativas apoiadas de 9 municípios. É isso que a gente tem no relatório. Seguindo, o mapa temático, deputado, o que nós falamos é este. Então, se você entrar dentro do nosso site, você vai poder enxergar esta figura. Você tem possibilidade de escolher, então, ações e triagem. O que são as ações e triagem? São as ações realizadas nas cooperativas. Depois, nós temos ações em PEVs, nos pontos de entrega voluntária, e as ações em campanha. Então, são três tipos de seleções. E depois, você pode escolher o período. Pode ser a fase 1, pode ser o entre fase 2019, em 2018 e 2019, e nós estamos introduzindo agora o 2020. Quando você passar o cursor por cima, você vai identificar, essas são as 24, passando o cursor por cima, você vai ter qual é a cooperativa e quais são as ações que nós executamos naquele período. Só respondendo a pergunta. O que falta ainda, é aquilo que eu tinha falado para o deputado, que é a quantidade recuperada. Então, é um pouco isso. Só para falar que a grande maioria das ações, elas são de infraestrutura, a operação da cooperativa. este, do Brasil como um todo, esta figura, deputado. Então, é isso. Só para não tomar mais tempo, é isso que eu gostaria de apresentar. Seguramente, vai ter depois perguntas, você vai ter que intervir mais adiante. Muito obrigado. Eu agradeço aqui, e parabenizo aqui o trabalho. Muito bem. Então, vamos agora ouvir a Céias e Neia, pelo menos um. Depois a gente faz outra intervenção. Quem vocês preferem começar? O Sérgio Henrique, o Felipe Campelo, ou quem vai começar aqui por vocês? Deputado, eu vou começar rapidamente e passo para o Sérgio. Primeiro, eu queria quebrar o protocolo e colocar dois agradecimentos. Primeiro, ao gabinete do seu deputado, da Alva, do Firmino, do Paulo, com todo mundo que interage aqui com a gente, a forma construtiva como é feito esse diálogo. Eu me elogio muito, porque a turma da oposição vai achar que estou cooptado. Porque a turma aqui é o Bolsonaro e ao governo, mas não ao meio ambiente. Se iniciar demais, vai me criar problema. Não, mas a forma... Estou brincando. Nesse diálogo, o senhor deu uma demonstração no começo da audiência, dizendo que, para a gente não estender mais o prazo de 2019 e 2020, isso é uma forma que constrói o meio ambiente, ele precisa disso. Ele não precisa de oposição, ele precisa de união para atingir os objetivos que a gente deseja. E a segunda é fazer um agradecimento especial a uma técnica do INEA, chamada Ana Cristina Heine, que se mistura com a história do INEA, se mistura com a luta do ambiente aqui no estado do Rio de Janeiro. Estamos deixando hoje... A gente está um pouco amonçorado aqui, porque durante esses quatro meses de presidência, eu consegui absorver muito conhecimento com ela. Eu acho que eu devo muito a essa pessoa aqui, que é uma fiel escudeira, e ela está indo partindo para o principal papel da vida dela, que é cuidar da família dela. Não tem maior importância no mundo do que a gente cuidar da nossa família. Então, eu quero agradecer aqui, essa pessoa aqui, que eu acho que deu uma demonstração de capacidade na Resolução 29, agora, que saiu dessa pessoa aqui, essa resolução. Então, eu precisava fazer essa demonstração pública de agradecimento a essa técnica do INEA, em nome de todo o corpo técnico do INEA, que a gente valoriza muito aqui dentro. Parabéns, Ana Cristina. Não é a primeira demonstração dela de competência e de lealdade. Ela fez isso nos últimos muitos anos. Exatamente. Quem conhece a história do ambiente no Rio de Janeiro conhece a Ana, com certeza. Então, rapidamente, eu tinha que passar para o Mantovani aqui, a papel do INEA no processo. Então, assim, as últimas passas, eu vou pular para os últimos passos, porque eu acho que, como já teve audiência, várias audiências, então, remontar toda a história de 2018, de 2019, que foi criado um grupo de trabalho, 15 de maio de 2019, regulamento, ato declaratório, a resolução INEA 183, em 2019, que dispõe sobre legibilidade, e aí, a resolução conjunta, Céas, INEA, de 18 de agosto de 2020, que cria a comissão permanente, a gente sentiu necessidade de uma criação de uma comissão permanente, a logística reversa, e aí, a gente agora está no processo, alertando ao Peron, hoje é o último dia daquele prazo dado de 2019, e 31 de maio é o último dia do prazo de 2020, para a entrega dos relatórios, a gente já tem mais de 300 empresas aqui, que já entregaram os relatórios, depois a gente pode encaminhar, se parecer, a gente começa a analisar. Espera aí, você está falando de um relatório, da declaração de embalagens, ou de outros também, de metas também? Atos declaratórios. Atos declaratórios. E, nesse momento, a Céas, acho que o Mantovani vai poder falar um pouco mais, está definindo as diretrizes para a implementação e operacionalização da responsabilidade pelas embalagens em geral, pós-consumo do Estado do Rio de Janeiro e da providência descorrelada. E, antes de abrir para o Mantovani, para a Céas, a gente já identificou, a gente continuou de não falar em dificuldades aqui, mas a gente já... É muito importante quando a gente mapeia essas dificuldades, e isso foi passado aqui já para a gente, a gente está vendo como propor umas soluções. Uma delas é a identificação, o Caio está aqui do meu lado, a identificação das empresas que deveriam aderir ao programa e, às vezes, não são licenciadas pela INEA, porque tem um licenciamento municipal. então, esse é um processo que a gente vai ter que interagir muito com a Secretaria, com os municípios também, ou com a Secretaria de Fazenda para a gente identificar esses players para a gente colocar eles também nesse processo. Então, a gente está estudando, nesse momento aqui, na parte de fiscalização, discutindo isso para ver qual é o melhor caminho a ser subido. Então, abra a palavra agora para a Céas, para o Mantovani, Espera aí, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de passar para o Mantovani, deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. A primeira regulamentação que vocês fizeram da lei, eu achei excelente. Eu achei excelente. Depois foram feitos os ajustes. A minha questão sempre, você sabe que eu sou o eco chato de plantão do cúmplice, eu fico um terço do tempo fazendo lei e dois terços do tempo brigando para a lei ser cumprida. muito mais complicado do que fazer a lei é fazer ela ser cumprida. Então, a minha pergunta é o seguinte, vocês têm reunido com as cooperativas, têm reunido com as empresas, têm apertado, receberam relatórios, deram prazo, mas não vão renovar esse prazo, já receberam. Vocês montaram, dentro do INEA, um sistema de fiscalização para saber realmente o que está sendo cumprido e descumprido das várias questões que as empresas têm. Porque uma coisa é um relatório, por exemplo, a coalizão está no papel dela, ela faz um relatório, dá meios, acompanha, está fazendo o seu trabalho. Agora, a responsabilização da lei é individualizada, é individualizada. Não vai, quem está fazendo direito, pagar por quem está descumprindo tudo. A minha pergunta concreta é essa, vocês montaram um sistema de fiscalização, pelo menos, dos setores mais importantes. Eu sei que é impossível, se vocês fossem fiscalizar todas as empresas permanentes, mas não faziam mais nada da vida do que isso. Qual é o sistema de fiscalização para o cumprimento da lei que vocês pensam fazer? Ou já fizeram? Vou deixar o Caio falar, tá, amigo? Tá bom. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Caio, sou engenheiro avírico e ambiental, trabalho na diretoria de licenciamento ambiental no NER, de abril de 2016. No ano que eu vou licenciamento, a gente tem um grupo de trabalho que trata da logística reta. Não dá para falar um pouquinho de nada mais alto? Deixa eu ver. Não, eu estou no máximo o som aqui. É que eu estava ouvindo melhor o Felipe. Vamos lá. É que eu falo mais alto. Coisa de professor, coisa de professor. O Babá aguenta. Eu não tenho essa didática toda, eu vou aumentar o que eu vou. Agora melhorou. 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 Não sei se vocês escutaram a minha apresentação. Meu nome é Caio, engenheiro agrícola e ambiental, trabalho na diretoria de licenciamento desde abril de 2016. No licenciamento, a gente tem um grupo de trabalho, o GT de logística reversa, no âmbito do licenciamento. E pegando um gancho do que o Vinícius falou, da Pê Comércio, e até a própria lei, a gente editou uma resolução, a 183, que dispensa o licenciamento ambiental dos PEVs. Não somente da logística reversa, porque a interpretação que a gente tem é que a lei trata dos PEVs da logística reversa. A 183, ela trata de outras tipologias de resíduos previstas na política nacional de resíduos sólidos, caracterizando o PEV, a sua estrutura mínima, enfim, falando de manifesto romaneio para o transporte desses resíduos. Então, esse foi um avanço que a gente, no licenciamento, a gente conseguiu em função até de uma consulta da própria Pê Comércio, isso lá no ano de 2018. Com relação ao ato declaratório e em função da sua pergunta também sobre a fiscalização, a gente sentiu a necessidade, deputado, de ter um setor específico dentro do órgão para falar de logística reversa. São duas pautas, são duas agendas que eu considero muito importantes que o órgão ambiental atue incessantemente. Uma é a logística reversa, a outra é reuso e biogás. São duas agendas importantes. Nesse sentido, a comissão permanente foi estruturada ainda em 2019 para pensar as atribuições de cada setor do órgão ambiental. E aí, a atribuição de fazer a avaliação desses atos declaratórios, fazer o cumprimento deles, a fiscalização dessas empresas. E a comissão sofreu uma baixa no ano passado e hoje a gente passa por um processo de reestruturação dessa comissão permanente. Tivemos uma reunião essa semana, tivemos uma reunião mês passado e temos uma reunião agendada para a semana que vem que a gente já vai trazer a nova configuração com as atribuições, é o que a gente pensa, uma matriz de atribuições para a gente justamente pensar nos agentes públicos onde cada um vai atuar no sistema de logística reversa, na fiscalização, na avaliação dos atos declaratórios. Então, respondendo a sua pergunta, a gente... Deixa eu dar só uma pequena interrupção aqui, já fazendo um questionamento para você e para o Felipe também, que é o seguinte, nós vimos que alguns estados estão colocando alguns pontos da logística reversa como condicionantes das licenças ambientais. eu acho até que eu tenho um projeto tramitando sobre isso, mas independente desse projeto, o INEA, havendo a lei estadual da logística reversa ou economia circular, eu até gosto mais da expressão economia circular, eu acho que logística reversa as pessoas vão pensar que é uma loja de cabeça para baixo, mas tudo bem, a lei da logística reversa. Então, a minha pergunta é o seguinte, já que vocês estão tratando isso também com licenciamento, eu acho que nem precisa de uma lei para o INEA e o corpo técnico colocarem em algumas licenças ambientais como condicionante o cumprimento das metas específicas da lei aplicada para aquela empresa em particular. Isso você vê que seria uma coisa viável? Eu tenho as minhas impressões, eu vou externar para vocês. Você deu um exemplo, CETESB, que é o órgão ambiental de São Paulo, tomou essa decisão e... A gente se inspirou na CETESB. Isso. Eu vejo o seguinte, deputado, a logística reversa não é objeto do licenciamento ambiental, então essa condicionante tem que ser muito bem fundamentada. A gente tem que ter, no caso de metas, aí a gente precisa saber metas regionais, geográficas, para a gente colocar isso como condicionante. Ao passo que, a minha preocupação é no momento de renovação dessa licença ambiental, se ele não tiver cumprido a logística reversa, ele vai ter o impeditivo de ter o licenciamento que eu acho que não tem correlação direta. Eu acho que a gente pode ser até ajuizado ou cair numa situação de desconforto com relação ao licenciamento ambiental. Não, mas eu não digo isso, peraí, deixa eu só esclarecer, eu não digo isso, daqui a pouco você tem uma empresa que tem não sei quantos mil trabalhadores que atrasou algum ponto da lei de logística reversa não renovar a licença, eu não chegaria a esse ponto, mas você sabe muito bem, está cercado aí por técnicos da melhor qualidade, que há outras questões, você pode dizer, olha, está renovado, mas tem uma pendência, ou está renovado, mas tem uma multa, está renovado, mas não tendo cumprido isso, ou seja, há várias formas de tratar dos condicionantes que não sejam a não renovação, mas eu entendo o que você está dizendo. É uma preocupação. É bem justificado. Por exemplo, digamos que uma determinada empresa gere tantos milhões de embalagens que realmente contaminem o meio ambiente, não é? Então, você diz assim, olha, você tem que tratar dos pontos A, B e C para renovar sua licença, e além disso, você deve demonstrar que cumpriu a lei, aí sim, justificar bem justificado, porque está aqui os relatórios do INEA que essas embalagens causam problema de contaminação, imprimos de inundação, então faz parte do compromisso ambiental teu para renovar a licença, você cumpria a lei, o que, aliás, nem precisava ter. A pessoa nem deveria estar no condicionante ambiental, mas seria um instrumento a mais para controlar, para a empresa saber que tem que cumprir mesmo a lei, senão isso vai ser questionado, inclusive no processo de licenciamento, sem que isso signifique de uma forma radical e sectária não renovar a licença e fechar uma empresa por causa disso, não é isso, mas tudo bem, entendo que você está... A CETESB tem tido um bom resultado. Tião, só para eu concluir a questão de ordem. Só um gentil, só para a questão de ordem, eu não estou em casa, eu estou hospedado, e minha hospedagem termina meio-dia. Então você fala depois, Tião, pode deixar. Eu posso falar no máximo até 11h40, porque meio-dia eu vou ter que sair, eu vou continuar. Não pode deixar que você fala depois, até porque dentro da alternância de poder aqui está faltando as cooperativas. Já está registrado, Tião. Vamos lá, Inéia. Então, deputado, eu vejo assim, a gente tem acompanhado o trabalho da CETESB e no nosso grupo de trabalho a gente avançou nessa pesquisa, porque a gente entrou no mapeamento dessa cadeia de logística reversa e também pensando nos municípios, porque tem o licenciamento estadual e o licenciamento municipal e a gente precisa dar um tratamento equilibrado, porque senão o Inéia, aonde ele licencia, ele atua e os municípios que licenciam também não vão atuar na logística reversa dessas empresas que têm essas responsabilidades. Tem razão. Então, a gente está tratando isso, mas com muita calma, porque é uma preocupação, sim, em relação à renovação das licenças. É premissa o cumprimento das condicionantes para renovar aquela licença ambiental. Então, a gente entende que é importante, mas a gente vai inserir condicionantes que elas sejam objetivas e que elas estejam bem fundamentadas em metas e em algo execuível. É um passo, é um passo relevante. Deputado Mim, sim. Então, Filipe, antes de passar para o Sérgio Matovani, só uma ideia que surgiu agora aqui, eu falei com o Caio, que é uma possibilidade e acho que a gente pode discutir para frente, isso aqui é um brainstorm, um toroide de ideias que a gente está tendo aqui no processo, quando a gente começa a discutir, que é a questão seguinte, pode ser que dentro de um programa do parceiro do Verde que a gente está criando para as empresas que seguem todos os processos de controle ambiental corretamente, que elas vão além, elas fazem outras ações ambientais fora aquelas condicionantes, elas teriam um prazo de renovação de licença maior. Então, elas teriam a licença que poderia ser, ao invés de que a gente dar a renovação de quatro anos, já dá seis anos, porque ela se comprometeu com a logística reversa. Entendi, você vai pelo lado positivo, você vai pelo lado da cenoura. Exatamente, eu acho que, num primeiro momento... A ideia é muito boa. É boa, é boa. Num primeiro momento, deputado, a gente pode pensar num artifício desse, porque aí a gente pode perguntar o Peron, da Pijan, e mais quem trabalha com licenciamento aqui, tudo que eles querem é ficar mais tempo sem precisar passar pelo processo de renovação. Olha, eu acho que isso aqui é interessante, quando a gente fez a lei do ICMS Verde, que não aumentou um real de imposto, mas deu mais recurso aos municípios que avançavam com a preservação de áreas verdes, o fim dos lixões e a melhoria das águas pelo saneamento. Vários prefeitos que não queriam ouvir falar de um parque se converteram em ecologistas desde a mais tenra infância. A gente chegou à conclusão que o din-din é uma linguagem universal que todo prefeito entende. Então, acho que você está trazendo um pouco essa ideia pelo lado do ganho, que acho também uma coisa bacana. Inclusive, há algo se pensar dentro do modelo de classificação do rating do ICMS Verde, os municípios que adotarem a mesma prática também ganharam um coeficiente maior. Então, acho que a gente pode pensar no ganha-ganha, modelos de ganho para adesão à política. É boa ideia. Isso nem precisa de lei, porque quando fiz a lei do ICMS Verde, deixei uma margem que pode ser adendada por decretos para não ter que mudar a lei toda hora. Já teve, se não me engano, quatro decretos regulamentadores da lei do ICMS Verde. Então, vocês podem acrescentar, pontuando isso, sem precisar de mexer na lei. Vamos poder ver de casa. Sérgio, você está aí? Ou Peralta, da Séas? Passar a palavra, então, para o Sérgio Mantovani. Ver se você consegue... Vamos fazer assim, vamos dar um tempinho aqui para ver se ele consegue se conectar. Enquanto isso, eu vou passar para o Sebastião Vulgo, Tião Santos, meu companheiro dos últimos 20 anos. A última que a gente atuou junto, quem diria, foi na Caçamba, foi ontem. Você tem que tratar das coisas grandes e também das coisas pequenas, onde o calo aperta, não é, Tião? Então, enquanto a gente espera o Mantovani se conectar melhor, ouçamos nosso camarada, líder, percursor, quase ator de televisão e sempre nos nossos corações, Tião Santos. Bom, muito obrigado, parabéns pela audiência pública. Fico feliz que a gente encontra bastante decano, não é? Você, Penido, Firmino, pessoas que já estão nessa pegada há muito tempo. Então, vamos ver aqui a gente tem que fazer, claro, um panorama da real situação, mas o objetivo maior que é buscar a solução. Bom, a gente sabe que a ausência de coleta seletiva nos municípios do Brasil e aqui no Foco no Rio de Janeiro é algo muito realista. A gente não vê uma cobrança efetiva da coleta seletiva como política pública complementar da gestão dos resíduos. Eu acho que a gente agora tem um momento ímpar, que é um marco de saneamento nacional. Acho que a gente tem que começar a olhar a coleta seletiva não somente como um projeto de inclusão social de catadores ou somente como um projeto ambiental, mas como política pública do município de gestão de resíduos e como política pública a valorização dos catadores. A precariedade do sistema nacional e do sistema estadual de coleta seletiva é enorme. o fechamento dos lixões. A política nacional de resíduos foi sempre muito encarada pelos municípios como um projeto de erradicação de lixão e não como uma política de gestão de resíduos, de inclusão social, geração de economia, de trabalho e renda para os catadores, de gestão compartilhada de resíduos e de logística reversa. A política nacional de resíduos sólida, apesar de ela ser muito boa, ela não tem aquela coisa da punição, ela é muito mais uma diretriz para onde os municípios e os estados devem caminhar, mas a gente agora tem um marco de saneamento que vem para cobrar dos municípios, a participação dos municípios na gestão de resíduo maior, na destinação correta. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que tudo aquilo que a gente falou aqui começa porque 90% dos catadores sequer participaram do acordo setorial de embalagem a nível nacional. E aí a gente encontra o maior desafio para que tudo isso funcione, eu vou lá em cima para concordar com o Cássio, com o César, se não me engano, da coalição, que é a inclusão do maior número de catadores. A gente está falando de um universo onde 95% dos catadores vivem a margem da pobreza, a barjaria da pobreza, onde 60% dos catadores jogando de lixões. Os outros 35% estão nas ruas dos grandes centros urbanos, rasgando o saco, vivendo toda aquela mazela que eu não vou me poupar de falar aqui, já que o tempo também é curto. Mas acho que todos nós já conhecemos a situação social de precariedade de quem vive dentro do lixão. Acho que o documentário de Estadunar, como você falou, no qual eu participei, que retratou a questão de Gramacho, que nada mudou, que ainda a situação ainda é muito precária ou se não pior, e aí eu volto de novo, tudo isso porque incluir sócio e economicamente os catadores é o que vai fazer com que a cadeia produtiva da reciclagem venha a ter sucesso e seja bem sucedida. 90% de todo o material reciclável que chega na indústria é fruto do trabalho de nós catadores. Somos nós, a Válvula Mestre, que movimenta isso tudo. A não inclusão social dos catadores, aí o Johnny Manetti, do qual a gente conversou esses dias e está uma nossa grande parceria de apresentar propostas, né, Johnny? O que que isso vem promovendo? A queda da produtividade da cadeia produtiva da reciclagem, ou seja, a indústria da reciclagem é prejudicada pela não inclusão social dos catadores. Os catadores de ganha abaixo da linha da pobreza, como eu falei. As empresas e indústrias com dificuldade de atender a sua meta de logística reversa, porque grande parte do material reciclável que chega na indústria não é com nota fiscal e isso impede que esse material seja transformado em crédito de logística reversa e isso também impede que aqueles catadores recebam pelo serviço ambiental prestado na área da logística reversa. Isso, olha como que é importante a inclusão social dos catadores. É preciso olhar os catadores não como um problema ou como o gerador de lixo. Nós, catadores de materiais recicláveis, somos responsáveis por 90% de todo o material reciclável que tem dentro da cadeia produtiva da reciclagem. Ou seja, somos a solução e é preciso ter como parceiro para essa solução ser efetiva a inclusão social dos catadores. É preciso contar com a parceria do Ministério Público, é preciso contar com a parceria com a coalizão, é preciso contar com a parceria com a Comissão de Meio Ambiente da Alerje, é preciso contar com a parceria da CEA e do INEA, é preciso contar com a parceria do setor privado, das indústrias que são produtoras de embalagem. Hoje, está a Clarice que depois vai falar também depois da Copa Ecológica, mas vocês também podem perguntar ao próprio Johnny Manetti e à própria coalizão, há uma escassez de crédito de logística reversa, por quê? Eu já disse, falta quantificar, legitimar, através da nota aquilo que os catadores não organizados coletam. E aí você tem 5% dos catadores trabalhando em cooperativa, porém, dessas cooperativas, digamos que 1% delas, olha, estou sendo bem otimista, consiga emitir nota, é tão prova que a inclusão social dos catadores é tão importante que ao funcionar o crédito de logística reversa, o que valia era a nota fiscal do ano vigente. Hoje, se aceita a nota até de 2016, pela escassez, e a gente vai ter uma crise de falta de crédito de logística reversa e as empresas não alcançarão suas metas. Se a gente não olhar a importância da inclusão social, a emancipação dos catadores através de cooperativa de associações de catadores bem estruturada, porque há dignidade na reciclagem. Porém, a forma que a reciclagem é exercida no Brasil e no Rio de Janeiro é indigna, é insalubre, é desumana, é arcaica e predatória. Temos maquinários o suficiente, inclusive, produzidos no Brasil de grande tecnologia que pode aumentar a produtividade da reciclagem. As indústrias podem ser parceiras na construção dessas usinas de reciclagem, tendo como contrapartida, receber também um crédito logístico que arrevesse o investimento feito nessas usinas de cooperativas de catadores. É preciso criar menos... O Chão, me permite só uma pequena interrupção, uma pequena interrupção, descontado do teu tempo. Descontado do tempo. Você estava falando aqui, eu queria fazer uma pergunta para você e também para o César Fátio, que é o seguinte, desde lá atrás, quando a gente estava na secretaria, a gente viu que os critérios de licenciamento de uma cooperativa eram impossíveis. Eu me lembro, você participou disso, eu termino também, eu me lembro que tinha uma cooperativa para se licenciar precisa de 10 papéis, a gente conseguiu reduzir para 3 ou 4 e ainda assim é difícil, mas eu me lembro que se pedia coisas que era... Eu me lembro que a cooperativa tinha que pagar, eu tive que fazer uma lei dizendo que as cooperativas, não só de catadores, mas de artesãos, não tinham que pagar nem para a junta comercial nem para cartório, você lembra dessa lei? Depois, eu fiz recentemente uma lei, até a Denise trabalhou nisso, porque já tinha uma que não podia cobrar ICMS em cima de material reciclado, mas era cobrado. Aí, eu tive que fazer uma outra, eu descobri qual era o gargalo, isso interessa para o setor empresarial, que vale para as cooperativas, mas vale para qualquer indústria ou setor que trabalhe com material reciclado. A nossa tese é que quem tira do lixo e põe na fábrica não tem que pagar imposto, tem que ganhar um prêmio, tem que ganhar um prêmio. Então, eu vi, mas por que a lei não é cumprida? Aí disse, ah, não é cumprida porque tem um pedido e demora três anos para analisar, quatro anos. Aí, eu fiz uma outra lei dizendo o seguinte, quando qualquer cooperativa ou empresa entra com pedido de isenção do ICMS que está trabalhando com material reciclado, se não for respondido em seis meses, está automaticamente concedida a isenção do ICMS. ou seja, a gente trabalhou, não adianta você dizer que vai ajudar a cooperativa que tem nota fiscal assim, 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 o Tião Santos acabou de explicar que 2%, 3% tem condição de fazer isso tudo. Então, a gente tem que desburocratizar, agilizar, fazer o que ele está dizendo, que milhares e milhares de catadores possam se beneficiar das parcerias com a coalizão, por exemplo, ou com as prefeituras. Se você faz exigências impossíveis, na verdade, você está excluindo mais de 90%, entendi que é o que ele está dizendo isso. E o tempo todo tento trabalhar, vou concluir já, e o tempo todo tento trabalhar diminuindo exigência de licenciamento, diminuindo pagamento que as cooperativas têm que fazer para cartório, para junta, para tudo, tirando o ICMS completamente, não só de cooperativa, mas de empresa também. Agora, a minha pergunta depois para o Fátima, você vai concluir. Também vai ser o seguinte, o que vocês trabalham na linha de apoio às cooperativas no sentido de garantir que elas consigam ter um advogado, se legalizar, se qualificar, e mesmo aquelas que ainda não estão legalizadas, que consigam entrar no sistema para poder ter acesso a isso tudo, eu devolvo para o Tião para saber, Tião, aqui no Rio, quantas cooperativas cooperativas ou quantos trabalhadores cooperados não conseguem ter apoio porque não conseguem cumprir o que lhes é exigido absolutamente. Mim, que eu vou dar, eu posso dar como exemplo, assim, você não é querendo puxar a brasa e a mensagem, mas vou dar como exemplo para a Associação de Catadores que está tentando renovar a sua licença ambiental há quase três anos. a gente sempre teve licença ambiental porque você sabe que o empreendimento sempre surgiu como licença ambiental, a gente já deu entrada na Alvará, todas as burocracias já foram atendidas, mas ainda não tivemos a nossa licença ambiental emitida pela Prefeitura de Duque de Caxias. O processo, esse processo que você está dizendo de burocratização, ele afeta todo mundo, ele não só afeta a cadeia produtiva, ele não só afeta, quer dizer, quem está na ponta da cadeia produtiva que é os catadores. Por exemplo, há, de novo vou dizer, uma escassez de crédito de logística reversa e aí as indústrias não conseguem alcançar suas metas, as indústrias estão loucas. Eu não posso hoje dizer que a indústria não quer pagar pelo serviço prestado e que não quer pagar com crédito de logística reversa, que falta é crédito de logística reversa, porque também falta, porque essa burocracia faz com que as cooperativas tenham baixa produtividade. E por que as cooperativas estão com baixa produtividade? Pela escassez de materiais reciclados dentro das cooperativas, porque a coleta seletiva não é a política pública, como eu falei lá em cima, porque não é a política pública do município. A gente está no caminho que precisa, então nós estamos meio que no encruzilhado e a gente tem dois caminhos, ou a gente continua nesse caminho errado ou a gente aqui, como eu falei, tem vários decanos aqui, como você, como o penido, e até eu já, que eu comecei nisso há tão tempo que eu já estou com barba branca, que sabem, sabemos como fazer. Eu tive uma belíssima reunião com o Jorge, já sabe disso, apontei para a Fijã, ele ficou maravilhado com o projeto, e aí Jorge, vou logo te avisar, eu melhorei o projeto e vou melhorar mais ainda depois que a gente tiver aquela reunião, não é não, Jorge? só para finalizar. Vai lá, Clarice. Desculpa interromper, perdão. Não, tudo bem, pode, aqui pode tudo, quase tudo. Só complementar para a gente ficar aqui, homem e mulher, na nossa divisão aqui do MESC, só, muito importante tudo o que o Tião levantou, isso é algo que é uma demanda de classe mesmo, e aí, só complementando, a gente gostaria de propor solução também, a gente só, levantando o problema também, foi algo que foi discutido nos nossos grupos de WhatsApp, então, a nossa proposta com relação a tentar botar essa ideia desse apoio mesmo às cooperativas, é uma criação de um grupo de trabalho com, botando Céias, botando Fijã, botando a nossa categoria, os diferentes movimentos, as diferentes associações, para conversar, para conseguir realmente destravar essa demanda da formalização, não só mesmo, não só na questão do licenciamento, mas também para a emissão de nota fiscal, então, acho que é muito importante se a gente pudesse, criar algo mais, tipo, criar os representantes básicos e a gente fazer esse tipo de reunião com uma certa frequência para a gente fazer mesmo, criar uma agenda, criar um plano de ação para que a gente crie as nossas metas para conseguir resolver esse problema. Falando sobre a meta, encerrando a minha fala, Clarice, você dá continuidade, olha, podemos criar uma meta de chegar a 2030 reciclando 10,5%, hoje a gente recicla 1,5%, basta a gente colocar como meta o crescimento de 1% da reciclagem por ano, isso vai aumentar a produtividade das cooperativas, isso vai aumentar a inclusão social dos catadores, isso vai aumentar a oferta de crédito logístico, que arreversa, e o cumprimento de meta das empresas que produzem embalagem, isso vai aumentar a produtividade da reciclagem nas prefeituras, e como que isso pode ser feito? E aí eu coloco aí, dentro do CEA, do INEA, da Comissão Parlamentar de Meio Ambiente, a CONURB e as prefeituras, que por que não usarmos 50% do ICMS verde investimento, que tem como destinação investimento na área de resíduos, investimento na infraestrutura, na legalização, na formalização das cooperativas de catadores, isso vai aumentar, com certeza, a produtividade, e talvez a gente aumente até mais que 1%, a gente tem vários municípios recebendo o ICMS verde, é preciso condicionar esse ICMS verde ao aumento da produtividade da reciclagem e a diminuição do resíduo produzido. Para isso, a gente pode, como a Calice falou, criar um grupo, a gente quer participação da coalizão, a gente quer participação da MP, a gente quer participação da CONURB, a gente quer participação da BRAB, do programa GLASLU, a gente tem outros programas que foram apresentados aqui. O momento agora não é o momento de apontar o dedo, mas é o momento de apontar as qualidades que temos. Temos totalmente expertise, a Clarice, com toda dificuldade, dentro da Copa Ecológica, desenvolve um trabalho de suma importância de logística reversa com todos os sacrifícios, assim como eu. Vocês podem consultar a Três Corações, a associação desenvolveu um trabalho de logística reversa em parceria com a Três Corações que pode ser aplicado em grande escala e é isso. Para isso, reforço o que a Clarice pediu, Clarice, a palavra é sua, é preciso criar uma força-tarefa, um grupo de força-tarefa com meta na logística reversa, na inclusão social dos catadores, no aumento da produtividade da reciclagem e do crédito de logística reversa oferecido. Obrigado. Então, outra questão importante... Bom, Tião, eu estou falando com o relator, Tião Santos. Vai lá, Clarice. Então, outra questão que é muito importante é com relação a que a lei foi criada para aumentar os índices de reciclagem pós-consumo. Então, isso tem que ser muito claro, porque as startups que estão sendo, estão pipocando aí, estão trazendo soluções, mas na hora da nota fiscal, ao invés de usar, de priorizar, a galera que está coletando o resíduo pós-consumo, ela acaba usando a nota fiscal de apara. Então, isso é muito importante a gente frisar. Por que que a gente prioriza a cooperativa? Porque é o catador que está lá na ponta, é o catador que vai na porta dos condomínios coletar o lixo. Então, por isso, a questão das cooperativas ser muito importante. Então, que tenham cuidado as empresas quando forem contratar suas soluções sobre logística reversa, que priorizem de fato, procurem saber se realmente aquela compensação está sendo de pós-consumo e não de apara. Então, por isso, a gente volta ao mesmo assunto, da gente empoderar mesmo as cooperativas. Eu te falo que nós somos exemplo disso. A coopera ecológica hoje, ela está conseguindo sobreviver à pandemia justamente porque a gente faz compensação direta de logística reversa. Então, para além das soluções que a Firdeã falou, as cooperativas também, as cooperativas se elas forem empoderadas, elas podem fazer compensação direta sem ter o atravessador de recursos, sem ter a startup, sem ter a ONG, sem ter essa questão. Para reforçar, a gente faz isso com a Três Corações diretamente, diretamente com a cooperativa. é formalizar, é dar as ferramentas para as cooperativas, é ensinar, é informar e isso para nós enquanto categoria a gente faz, mas a gente não tem perna para isso, então a gente está pedindo aqui ajuda, ajuda do poder público, ajuda da MP, ajuda das próprias empresas para que, por quê? Quanto mais cooperativa tiver empoderada, quanto mais cooperativa tiver formalizada e apta a emitir nota fiscal, o mais fácil vai ser para todo mundo resolver o problema. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Muito bem. Obrigada, obrigado pela oportunidade. Eu vou agora, parabéns aí, Clarice. Deputado, eu quero ouvir, eu quero ouvir com o LURB, eu quero ouvir com o LURB, depois o MP, depois vamos ouvir outras cooperativas, a Defensoria, eu não sei se o Sérgio Mantovani já está com a voz aí. O Sérgio já está, o Sérgio já pode falar. Ah, consegui, consegui, deputado, queria agradecer aí. Sem dizer que ele vai ser chato, sem dizer que ele vai ser chato, só queria fazer o último pedido. Secretário, Secretaria de Meio Ambiente, já que vai estender a longevidade da licença ambiental por seis anos, faça isso também pelas cooperativas de catadores, pelas associações de catadores também, porque precisamos muito também. Muito bom, muito bom. Esse é o verdadeiro Tião Santos. Vamos lá, Sérgio Mantovani. Palavra é sua. Oi, deputado, muito bom dia a todos aí. Queria pedir desculpa pela entrada em trânsito, em primeiro lugar. Queria agradecer a presença de todos aí, reforçar, como o nosso presidente do INEA falou, essa construção coletiva das soluções aí, frente ao que é a complexidade da logística reversa. e, assim, vou ser bem breve, deputado, até para aproveitar aí os outros presentes na audiência, só corroborando um pouco mais com o que o presidente do INEA, o Felipe Campelo, colocou, do ponto de vista de algumas ações aí que a gente tem trabalhado junto à nossa superintendência de gestão de resíduos, aqui na subsecretaria de saneamento. E, assim, a gente, desde 2012, temos um termo de compromisso, que foi firmado junto ao Instituto Jogue Limpo para a embalagem de óleo lubrificante, e a gente vem em tratativas para conseguir mais alguns acordos setoriais, alguns exemplos aí sobre bateria chumboácido, onde temos conversado com a Iberi, com a Fecomércio, essas minutas são complexas do ponto de vista jurídico, então a gente também tem em tratativas outros termos como de pilhas e baterias com a grinha elétron, pneus com recicla limpe, então essas são algumas ações que a gente tem trabalhado junto à superintendência de resíduos, mais especificamente frente ao desafio aí da logística reversa. Eu queria trazer também um dado para a audiência, que a gente tem um levantamento prévio da nossa superintendência, cerca de 400 empresas realizando o preenchimento do Adipemim, e a gente está tendo um diagnóstico que para a gente vai ser um novo desafio, a gente vai traçar como estratégia o entendimento do que está acontecendo efetivamente nesse cenário, que um terço dessas empresas, elas não preenchem o plano de metas, investimentos. A gente tem as 400 empresas fazendo preenchimento do Adipemim, do Adipemim, Exatamente. Mas não faz o preço, não faz a meta. O plano de... Isso, exatamente. Então, a gente também, agora, nós vamos debruçar junto à equipe aqui, através também dessa comissão permanente que foi criada junto à OINEA, através da resolução 26, para fazer um entendimento um pouco mais aprimorado e mais pontual do porquê que isso ocorre nesse cenário de regulamentação da lei. deixa eu te perguntar uma coisa, Mantovani. A vontade. Essa lista, eu já fiquei até animado com esse número, você falou o quê? 400 ou 300 empresas que fizeram a declaração? Em torno de 400. 400. Me perguntei, isso, tanto as empresas que declararam quanto as empresas que têm metas, isso é um dado público, vocês dão publicidade a isso? Não, não estamos dando publicidade. Eu, eu sou deputado, quero fiscalizar a lei. Eu posso entrar num site da CEIA, das CEAS, ou do INEA, e saber quais são as empresas que apresentaram o ADE e quais são as empresas que apresentaram metas? Não, esse dado ainda não está público, tá, deputado? Até por conta, eu creio que da questão da segurança jurídica, para a gente regulamentar a lei, a gente precisa ter um entendimento, acho que um pouco mais pontual e aprimorado, para que essas informações, elas sejam dadas, né, no futuro, na operacionalização do sistema, com uma segurança jurídica, né, a gente, acho que a gente ainda precisa... deixa eu fazer um argumento contigo aqui, é, uma coisa, uma coisa, é um segredo industrial de uma empresa, né, está num sistema de concorrência, você não vai divulgar algo que vai prejudicar a ação dessa empresa em relação à concorrência no mercado. Agora, eu saber quantas empresas apresentaram, quais empresas apresentaram a sua declaração de embalagem e quais empresas apresentaram as metas, eu não vejo o que que isso afeta a segurança jurídica. Eu vou te dar um último argumento, Mantovani, para tentar te convencer. Eu e o... Eu fui coador com o André Siliano de uma lei que está em vigor que obriga a divulgar as cem maiores empresas devedoras do Estado, que devem dinheiro ao Estado. E também as cem maiores pessoas físicas, quer dizer, pessoas jurídicas e pessoas físicas. A gente batalhou, fez a lei, a lei está em vigor e hoje em dia isso é publicitário. Por que que isso é importante? Porque muitas dessas empresas estão querendo ter incentivos, subsídios, etc., e são caloteiras em relação ao Estado. E pessoas físicas a mesma coisa. Melhorou muito. eu não acho que eu precise fazer uma outra lei para dizer que os dados dessa lei podem ser públicos, até para... Nós estamos aqui com o Ministério Público, com a Defensoria, com a Inéia, com os catadores, todo mundo quer saber quais são as empresas que geram as embalagens e quais são as empresas que têm meta para reduzir. O objetivo principal da nossa lei de 2018, três anos atrás, é esse. Então, as empresas dizem, olha, eu produzo tantas embalagens, eu vou ter tal meta. O que que isso afeta a concorrência ou segredo industrial? Não vem. Não, perdão, perdão, deputado, eu acho que eu fiz um entendimento equivocado aí da colocação. a listagem das empresas, a relação das empresas, ela vai ser divulgada, tá? O que a gente ainda está modelando é se esse quantitativo, como que ele vai ser apresentado publicamente no sistema, tá? E as metas também, as metas também. Sim, sim, a gente, a gente trabalha no ADE e no PEMIN com a mesma equipe e com, acho que com a mesma convergência, tá? Então, a nossa ideia, né? É claro, é da publicidade, a gente não tem dúvida de que essa relação de empresas, ela tem que aparecer, a gente só está ainda construindo esse modelo justamente para garantir a segurança jurídica. A gente sabe que... Até no caso, eu vejo que é uma coisa positiva para a empresa, porque quem está mal na fita é quem não apresentou a declaração e quem não apresentou a meta. As empresas que apresentam declaração e apresentaram meta merecem o nosso aplauso. E é isso. E é essa... Eu acho que é esse perfil, esse paradigma que a CEAS, né, tenta desenvolver enquanto política pública é de quebrar esse paradigma junto às empresas. E a gente percebe que a resistência maior é em função dessa questão de sigilo, né? E assim, a gente vai trabalhando, né, essa política vai trabalhando na convergência, com o diálogo, abrindo espaço para se conversar sobre o assunto, justamente para a gente poder trazer essa modelagem aí que possa atender a todos os multidisciplinares atores, né, desse cenário aí. Tá bom. Eu já vi que eu vou ter que fazer uma lei modificando essa lei e dizendo que esses dados serão públicos. E aí acaba... Não, não. isso nosso aqui. A gente já está... Eu queria só dar o... Desculpa aqui, o Mantovani, desculpa, eu estou aqui com a lei na minha mão. Não preciso te colocar que já está aqui na lei. Pega o artigo 9 da lei. Por isso a gente está continuando, Parágrafo 2º. Será dada ampla publicidade as metas estabelecidas, as metas cumpridas e não cumpridas em cada bienio. Isso está na lei. Sim. É o artigo... É o parágrafo 2º do artigo 9. Perfeito. A gente vai fazer uma lei nova ou não vai estar nessa. Não, em hipótese nenhuma. Acho que está perfeita a lei, inclusive. É só a modelagem que está em construção. Mas a gente vai... Isso vai ser público. Eu garanto que vai ser público. Tá bom. Deixa eu só fazer mais algumas colocações com relação a dados que a gente... Acho que é importante até para a gente entender se é pouco, se é muito e buscar aí talvez alcançar maiores dados em relação ao ADI e o PEMIN que a gente tem hoje. Eu falei das empresas, falei desse um terço que está resistindo na questão do PEMIN. A gente tem cerca de 150 mil toneladas de embalagens que já foram recolocadas no mercado e 63% delas foram encaminhadas para a indústria de reciclagem, tá? Então, esse é um dado tangível nosso aqui da Secretaria, além dos 34 PEMs que a gente tem instalados aí no Estado do Rio de Janeiro. Não vou citar aí quais são os... Quantos PEMs, Mantovani, que você disse? 34. Que miséria. É, também acho pouco. Muito bom até a colocação para a gente tentar uma estratégia para subir isso. mais um ponto só para eu encerrar minha fala, deputado e demais participantes e fico aberto aí para qualquer esclarecimento, é que a gente através do ICMS ecológico, que é um trabalho conjunto aí, uma lei criada pelo senhor, como bonificação o plano de gerenciamento integrado de resíduos dos municípios, ele hoje recebe uma bonificação para os municípios que já tem. Eu acho que isso é um diagnóstico importante para o desenvolvimento da política pública referente não só à coleta seletiva, mas também à inclusão sócio-produtiva dos catadores. E para finalizar, a gente fala do cadastro estadual de catadores que a gente... Ah, isso. Isso era um tema que eu ia levantar. Ainda bem que você lembrou. A gente lançou, acredito que uns dois, três meses atrás, como também mais um instrumento para que a gente possa não só ter o diagnóstico, mas traçar as estratégias para apoiar essa classe sofrida. Quantas cooperativas já tem no cadastro, Mantovani? Esse dado eu vou pedir apoio para o universitário da minha equipe. É um dado que eu realmente não acompanho diariamente, mas a minha equipe vai poder falar sobre esse dado dentro do cadastro. Não tem alguém aí? Peraldo e Neia que está aqui. Sim, estou aqui. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Sinto muito hoje sem câmera. Não tenho aqui no dispositivo, mas estou vendo todos vocês. Nós temos hoje 48 cooperativas cadastradas no universo de 160 cooperativas no estado todo do Rio, 48 cadastradas conosco. esse cadastro está no ar desde o dia 25 de janeiro e nós enviamos ofício, correspondência a todas as cooperativas através desse cadastro que foi uma parceria até com o Tião. Enviamos por e-mail, enviamos por correio e enviamos às prefeituras para que nos apoiassem junto às cooperativas sediadas nos seus territórios na tentativa de que essa informação para se cadastrar enxergasse a maior quantidade possível de cooperativas. Até agora 48 cadastradas. Beleza. Quer concluir, Mantovani? Deputado, só agradecer, me colocar à disposição, dizer que é um prazer estar participando desse diálogo, mais uma vez colocar o gabinete à disposição, a superintendência de resíduos para que a gente possa dar seguimento das maiores motivações a essa política pública tão importante para o Estado do dia a dia. Beleza. Obrigado a você e a equipe. A equipe também. Olha, eu queria ouvir agora com o Lurbe e depois o MP e depois vamos seguir. Vamos seguir o Dione, a Defensoria, o Dione Manete, porque o Dione... A Fé Comércio também. O Dione podia falar um pouco mais sobre as propostas. o Fabiano Araújo ou o Penido? Fabiano. Vamos começar pelo primeiro te saudando, mais uma iniciativa na sua incessante batalha pelo meio ambiente, pelos direitos humanos, você é um superdeputado. E quero mandar um beijo especial para a Cristina Henner que está aqui, estou vendo ela pequenininha. Eu estou muito triste que eu falei com ela ontem no telefone e ela me deu a má notícia que está indo para São Paulo. São Paulo sempre pegando os nossos melhores quadros, mas um dia ela volta. Ela vai viver um percursionista em São Paulo, não vai dar certo isso. Bom, enfim, Mink, eu vou falar muito pouco, vou passar para o meu amigo Fabiano, da Conlur, que está aqui na linha também, porque eu, de home office, acabei ficando um pouco fora dessa agenda de sustentabilidade da Conlur, onde a coleta seletiva e a reciclagem se inserem. Eu tenho uma posição pessoal um pouco, digamos, heterodoxa em relação à coleta seletiva. O Tião, infelizmente, ele saiu, não sei se ele ainda está na... Ele voltou, viu o que você ia falar, voltou logo. Pois é, eu quero mandar um abraço apertado para ele, só virtual mesmo, há tanto tempo a gente não se vê e não se fala, mas já tivemos muitas brigas, mas eu acho que a Conlur, eu quero dizer, coloca-se uma responsabilidade a ela, como uma empresa de empresas urbanas, talvez maior do que ela merecesse. A Conlur é uma empresa de empresas urbanas, reciclável, não é lixo, portanto, a Conlur entra um pouco como pilates no credo, só que ela não lava, as mãos, ela vai à luta, faz a parte dela, mas é muito pouco e não é, do meu ponto de vista, não é o ponto de vista que está com luta, não é a melhor forma de se gastar o dinheiro do povo, fazer a coleta seletiva que nós fazemos. O Fabiano vai dar mais detalhes, porque ele está à frente disso, mas nós temos cerca de 13, cerca não, ou são 13 ou não são 13, mas eu acho que são 13 caminhões de coleta, a um custo elevadíssimo, muitas vezes eles vão até o Caju, todos os caminhões, para pesar, para a gente poder ter o controle do que está se coletando, e depois distribui as cooperativas. infelizmente, infelizmente, a gente não pode nunca conseguir que a gente levasse esse material até a cooperativa lá do Tião, a Arcanjo, porque está fora do município do Rio, e seria um absurdo, porque o que a gente gasta de combustível e de recursos para fazer essa coleta, às vezes um caminhão desse tamanho, chega no Caju com 500 quilos de material reciclado, e gastou combustível fóssil, contaminou a atmosfera, é um custo absurdo para um resultado muito pequeno. Eu preferia muito mais pegar esses recursos e fortalecer as cooperativas com eles e dar recursos às cooperativas para que eles fizessem a coleta seletiva. Eu acho que a Condúrbio não tinha que estar metida nisso, mas isso é uma função, insisto, é uma opinião pessoal. Todo esse processo de reciclagem tem que ser olhado de uma forma holística. Ele não pode dizer apenas, a coleta seletiva é igual à reciclagem. Não é. A coleta seletiva, o balanço dela ambiental é extremamente negativo, como está sendo feito aqui no município do Rio de Janeiro. Se nós formos contabilizar os combustíveis fósseis gastos, o custo econômico, a contaminação da atmosfera, o resultado, o que que isso, todo esse material que a Condúrbio coleta vai diretamente às cooperativas. Evidentemente, a gente entrega as cooperativas gratuitamente, não teria sentido ter nenhuma retribuição por isso. As cooperativas, por sua vez, o único valor que eles agregam a esses materiais é a separação por tipos. Isso é muito pouco, é uma coisa que eu sempre lutei para que as cooperativas agregassem efetivamente valor, especialmente nos materiais plásticos, que são os mais fáceis de você processar e poder ter um flake ou um granulado que pudesse dobrar o valor e poder vender. Tinha uma cooperativa que fazia isso aqui, que era a cooperativa de Sampaio, e eu não sei nem se ainda está operando, e ela pegava o material dos catadores e processava e o coletiliano de alta densidade conseguia agregar efetivamente valor. A indústria de reciclagem no Rio de Janeiro, quando eu comecei em 1977 na Condor, provavelmente a maior parte dos participantes aqui no Aranacido, mas eu comecei em 1977, a indústria de reciclagem no Rio de Janeiro, indústria de reciclagem, aquelas que pegavam o material do lixo, processavam e transformavam em uma nova matéria-prima, era fortíssima. A indústria de vidro era espetacular, parecia Murano, de tantas coisas que se faziam. A indústria de plástico, de alumínio, tinham várias indústrias que produziam panelas de alumínio com o material que nós fornecíamos da usina de Irajá. Tudo isso acabou. Hoje o mercado é dominado pelas grandes empresas, o vidro, por exemplo, é um problemaço hoje para as cooperativas, é o material que mais se coleta na coleta seletiva. Enfim, se a gente não tiver uma visão, eu estou vendo fragmentos aqui de iniciativas que são ótimas. A gente, a Fê Comércio, por exemplo, falou um bocado aí, mas ela nunca procurou a Condurby, por exemplo. É inacreditável que ela tenha iniciativas no município do Rio de Janeiro e não tenha procurado a Condurby. Mas, de qualquer maneira, são iniciativas importantes. eu acho que o INEA está participando disso, dando força, o Ministério Público também, mas a gente tem que costurar, Mink, eu acho que o que você está tentando é exatamente isso, conseguir costurar essas iniciativas que estão dispersas em todo o Estado e ver se a gente consegue efetivamente ter um benefício para o meio ambiente palpável, substantivo e que a gente possa evoluir. Eu passo a palavra aqui de Condurby para o Fabiano para ele dar os dados e as impressões dele sobre o que a gente tem feito aqui agora. Obrigado. Obrigado, obrigado, Penido. Fabiano, só me permite um pequeno contraponto aqui. Penido desapareceu aqui da imagem que aparece aí. Ah, bom, apareceu. Já estava querendo poupar a imagem. Eu vou fazer um mínimo contraponto, que é o seguinte, veja, o Penido falou uma série de coisas que tem base. A gente sempre lutou para as cooperativas poderem agregar mais valor. Dominica, quase que eu dou um beijo nele, irmão. Sempre, eu sempre... Quando a gente criou esse polo de reciclagem, quantas máquinas a gente não botou lá no polo de reciclagem lá de Gramacho? Mas o que eu queria dizer era o seguinte, as questões que o Penido levantou não são impeditivas desse trabalho, apenas apontam o seguinte, por exemplo, se o caminhão da Conlurgo está queimando material fóssil, seria uma boa sugestão que esses caminhões tivessem biodiesel ou fossem elétricos ou tivessem outro tipo de coisa que não ficasse queimando poluição. Não vai agora usar como argumento que usa combustível fóssil para não fazer o que tem que fazer. Segundo lugar, se vai para cá e volta para lá, eu também acho que podia ser mais barato não pesar e agora aproveitar esse cadastro que o INEA está fazendo das cooperativas e já entregar, até para diminuir os percursos, fazer, o Fabiano, um mapinha assim, tipo assim, olha, o caminhão que vai coletar ali já entrega direto para a cooperativa mais próxima e fica gastando menos dinheiro em combustível. a gente colocou na lei do ICMS Verde dar mais recursos para os municípios que conseguem fazer mais coleta seletiva. Então, pegando esses obstáculos que o Penido colocou e que são verdadeiros, as cooperativas querem agredar mais valor. Vamos falar aqui com o pessoal da coalizão. a cooperativa também pode assumir. Quer complementar, Tião? Só um instantinho, vou sair fora que agora falta quatro minutos. Eu estou de acordo com o Penido, só não dou um beijo nele, cara, porque eu estou virtualmente aqui do outro lado. Ah, Penido, você acha que ia brigar com você depois dessa fala? Meu decano favorito. Aprendi muito contigo. Concordo plenamente com o Penido. E mais, por que as cooperativas têm caminhões, têm expertise? Por que não investir mais nisso as cooperativas assumir algumas rotas de coleta seletiva e receber recursos para isso? Isso. Eu estou de acordo com o Penido. Mas enquanto não tiver, tá bom. Valeu, Tião, valeu, Penido. Vamos ouvir agora o Fabiano Araújo. Fabiano, a palavra é tua. Obrigado a tua presença. É um prazer estar aqui, deputado. Eu me lembro muito do senhor, eu lá no Pedro II, em 91, escutando o senhor falar e aí, eu vim aparecer aqui agora, tá vendo? Na coleta seletiva. Arquiteto, urbanista, e vim cair na Colurb com esse prazer imenso de trabalhar com a coleta seletiva, que eu trabalho desde 2003, passei um tempo longe, em 2020, também passei longe da coleta seletiva, voltei agora em janeiro, mas eu, assim, eu fiquei feliz de ouvir P. Comércio, C.A.S., Inéia, porque, assim, tem alguns entraves mesmo, né? Como o Penido colocou, que eu deixo aqui bem claro, o Penido e o Brito são meus professores na Colurb em relação com a seletiva, a resíduo, e nesses anos já acompanhando a presidência... O Brito ainda está na Colurb? Tá, tá. Ah, que ótimo. Deixei ele em casa. Está em casa, seguro, graças a Deus. Tá? Então, assim, como o Penido colocou, para todo tipo de logística de transporte, há exemplo da cooperativa que tem que enfardar o material para poder ter uma produtividade melhor no transporte do material triado para a indústria, a coleta seletiva não compacta mais o material, porque foi até uma reclamação muito grande das cooperativas de estar compactando o material. Aí a gente está com um coletor que não é compactador, ele é mais ágil, mas a gente carrega muito ar lá dentro. Né? Então, assim, é uma logística cara. Até para as empresas de logística reversa, o que elas mais sofrem é no transporte, né? Porque é o mais caro para elas. Então, assim, não existe uma só solução para a coleta seletiva, ou seja, a única solução não é coleta porta a porta, né? A gente tem os PEVs, a gente tem outras possibilidades que conseguem fomentar isso. E esse ano eu fui até agraciado e me colocaram já em cinco grupos de trabalho na CONLURB a respeito de outras alternativas de coleta seletiva, efetivamente. O primeiro foi baseado numa lei da criação dos centros de apoio à reciclagem nas comunidades com contratação de mão de obra da comunidade e direcionamento do resíduo para as cooperativas. Tá? Então, assim, a gente, a coleta seletiva mesmo da CONLURB nunca atuou nas comunidades, né? Por questão de logística, como é que entra, como é que coleta. Aí, ao longo desses anos, eu venho até respondendo muito PL, de vereador, conversando em câmara, tal. Já ocorre uma certa coleta seletiva lá e a gente conseguiu enxergar que podia ser abrir essa escala de coleta seletiva na comunidade. As bases da CONLURB são utilizadas para fazer separação de material. Então, peraí, então vamos ampliar isso, né? Vamos conseguir botar centrais dentro das comunidades, centros, né? Para conseguir segregar o material e encaminhamento para as cooperativas. A gente iniciou o trabalho agora em março, aprontamos uma minuta de edital para procedimento PMI, né? Parceria Pública e Privada, procedimento de manifestação de interesse, onde a sociedade vai poder conseguir nos mostrar soluções viáveis, econômicas, jurídicas, que a gente possa inserir dentro das comunidades. Outro grupo de trabalho que também estou trabalhando é o de grandes geradores, também baseado em uma lei que obriga os grandes geradores a contratarem cooperativas para coletar material reciclável. Ou seja, eles vão ter que apresentar um plano de gestão de resíduos, apresentar a empresa de coleta de lixo comum e uma empresa, quer dizer, e uma cooperativa para coletar o material deles, né? Fabiano, deixa eu te perguntar uma coisa que eu não sei, vocês têm, o que o Inéia estava falando do cadastro estadual, vocês têm um município, vocês têm um cadastro municipal de cooperativas? Tem. Não municipal, não municipal, da Conlurbe. Por exemplo, hoje, hoje, a Conlurbe, esses 13 caminhões que o Penido falou, e ainda se queixando que são muitos, acho que poderiam ser até mais e usando um combustível menos poluente e menos longos, mais leve. A minha pergunta é assim, vocês entregam isso para quantas cooperativas? Para eu ter uma noção. 25, 25 cooperativas. 25, aí é até bom, eu vou me interagir com eles a respeito desse cadastro para ver se essas 25 estão lá também e eu a fomentar entre elas para se cadastrarem também, entendeu? Você também pode registrar o teu cadastro para a turma do Inéia, para eles verem se tem alguma cooperativa de vocês que eles não estão lá no cadastro do Inéia. Eu vou colocar meu e-mail aqui, tá? Porque esse cadastro vai ser de suma importância até para toda essa legislação que eu estou trabalhando em cima, né? Desde o grande gerador para cooperativas cadastradas conseguirem prestar o serviço e também para aquelas que vão receber o material da comunidade. Isso realmente nunca tinha sido feito pelo município. A Colub fez baseado no trabalho que a gente estava com um contrato com o BNDES. Na ocasião do contrato com o BNDES foi feito o levantamento, o cadastro dessas cooperativas e 25 delas estão recebendo material hoje em dia da iniciativa. Isso aqui passa meu e-mail. Desculpa, só eu falo agora um pouquinho pegando o gancho do cadastro. Eu sou a Fernanda Peralta informando do cadastro da CEAS. É importante a gente registrar que esse cadastro ele é autodeclaratório, tá? Não é a CEAS que vai fazer esse cadastro. As cooperativas é que tem acesso à plataforma e elas mesmo se cadastram preenchendo todas as informações ali. Eu acho de suma importância a gente fazer essa troca. Já tomei nota do seu e-mail aqui. Vamos conversar sobre isso para cruzar esses dados. Mas é importante frisar que quem faz o cadastro conosco é a própria cooperativa. Então, Fernanda, é que são dois termos diferentes, cadastrar é saber da existência. Ok, eu entendo isso, cadastro. É saber da existência e a documentação que existe a respeito daquela cooperativa. Credenciamento é outra vertente que a gente vai trabalhar na Conlurbe de habilitá-las para executar serviços. Assim, eu estou adiantando aqui, mas ainda está sendo discutido lá a portaria da Conlurbe em relação ao credenciamento. Como a gente faz de coletores para grande gerador, também vamos fazer para cooperativas. Mas o importante é o cadastro inicialmente, ter esse cadastro. Quanto mais cooperativas saber que existe no município, até para dar uma base para os empresários entenderem quem são esses atores. Fabiano, deixa eu te fazer outra pergunta. a coleta seletiva é uma das formas de você captar. Foi levantado os PEVs. A gente viu que tem muito poucos PEVs. Eu fiz uma lei só para a PEV e fico brigando. Minha pergunta é a seguinte, a Conlurbe também trabalha com os PEVs direcionando para as cooperativas ou não faz esse tipo de trabalho? Mink, eu vou te confessar que eu fico ouvindo falar em PEV o tempo todo e eu me pergunto quem é que vai coletar o material dos PEVs e levar até as cooperativas? Porque essa é a pior parte, porque botar os PEVs na rua e alguém chegar lá e botar o material reciclável é mole. Quem é que vai levar esse material descarregar os PEVs e levar até as cooperativas? Aí é que está o buzí. E eu não ouvi ninguém falar nisso até agora. Isso é logística reversa de embalagens, Penido. A própria cooperativa cadastrada... Se a prefeitura fizer, ela tem que ser remunerada pelos produtores de embalagens e de produtos embalados. Simples assim. Ótimo. Em alguns casos, a própria cooperativa que tiver um caminhãozinho, uma Kombi, ela autorizada, por exemplo, por um supermercado ou por alguém, ela pode pegar lá. Mas, por exemplo, você, Fabiano, só para concluir. Então, vocês fazem ou não fazem? Então, é uma... Não vou dizer luta, mas um estudo que eu venho fazendo há uns quatro anos. Já tentei parceria com fabricantes de contêineres marítimos, já tentei parceria privada para construir. Mas, assim, a ideia primordial de um PEV é como o Miki falou, pode ter uma cooperativa adotando aquele PEV, ou um grupo de PEVs. A gente diminui esse percurso todo. Mas, assim, ela vai estar prestando serviço. A cooperativa vai estar prestando serviço. Ela vai ter um custo aí. Então, assim, a gente... Eu cheguei a montar dez PEVs, até, assim, eu não interferi muito em cinco deles, né? Eu... Nos outros cinco, sim, eu interferi. Que deram resultados legais. A gente montou dentro de gerentes da Colurb. Botar fogo, se você fosse ver... Botar fogo fechou, né? Mas, se fosse ver em Botar fogo, caía material reciclável o tempo todo, né? E os caminhões saíam de lá. A gente tem que... Tem que otimizar esse negócio de, como o Perido falou, de coletar em PEVs, espalhar um monte de PEVs e aumentou um custo de coleta. Então, a gente... Eu coloquei especificamente cinco desses PEVs em locais da Colub, que o caminhão passava naturalmente para coletar o material porta a porta, né? Tinha uns que eu, assim... Posso dizer que, diariamente, batia resíduo. Aí, os outros cinco... Não foi nem opção minha, mas montaram em comunidade. Então, assim, eu nem fui mais lá coletar, porque a própria comunidade já tirava o material reciclável. Ótimo! Perfeito, né? Afomentei... Afonilada que eu estou vendo aqui, que eu não estou controlando o tempo, falta um monte de gente falar, já passou de meio-dia, eu fico desesperado. Bom, eu só queria fazer uma... Eu estou fazendo pergunta, fico dispersando aí, a culpa é minha também. Só queria fazer um resumo. Para você afonilar. Um resuminho. Coreta seletiva porta a porta, a gente está aí com um monte de cooperativa na rua também, pegando porta a porta. O Tião até comentou, pô, bota a cooperativa para fazer. Tem um monte já na rua fazendo, né? E nesse momento agora de pandemia, então, está um desespero. O CAR, que é o Centro de Apoio à Reciclagem, a gente está trabalhando nisso também para conseguir implantar nas comunidades o Centro de Apoio. Grandes geradores, também para direcionar esse material para as cooperativas. E os grandes eventos, que até foi ter muita conversa minha com o Cláudio da Defessoria, né? Sobre grandes eventos. Nós já estamos já... Fazendo a minuto do decreto. Decreto não, normatização do decreto. Né? De que consiga amarrar a coisa direcionada para as cooperativas. Então, isso foi um resumo rápido, porque o tempo é curto, né? Ah, e eu também gostaria de agradecer ao MP por estar fazendo essa interlocução com a logística reversa de outros produtos, lâmpadas, pilhas, baterias. A reunião foi muito boa mesmo, diz ela. Muito boa mesmo que a gente teve ontem. Já estou com os devezinhos de casa, assim, com prazo e tudo. Vou entregar. Tá bom? Então, a gente vai caminhando junto aí, que o que precisar é ter meu e-mail aí. Fabián, muito obrigado. Olha, eu queria ouvir... Vim, que eu quero dar um informe rápido. Diga lá. Nós temos 100 pessoas assistindo pelo YouTube, e dentre elas estão a Luciana Santos, da Cooper Caxias, a Ana Carla Nistaldo, da Copideal, a Claudete Costa, do Movimento Nacional de Catadores, o Luiz Fernandes, da Copama, a Jane Silva, da Cooperativa Serra do Mar, a Cooperativa de Reciclagem Copaembaú e o Edson, da Cooperativa Amigos do Meio Ambiente. Tá bom. Pessoal, eu queria ouvir, então, o Dione, depois a Patrícia Gabay ou a Gisela Pequeno, uma das duas, pela MP. Depois vamos ouvir mais cooperativas. o Cláudio Santos, da Defensoria, o Márcio Carvalho, que está aí na linha. Tem muita gente para ser ouvido ainda. Mas, Dione, vamos te ouvir. Você conhece bem esse sistema e trabalha em várias assessorias, conhece as duas pontas do sistema. Queria que você... Nosso tema central é o cumprimento da lei da reciclagem. Como isso está hoje? O que fazer para melhorar? E depois eu vou... Dione, Marinho. A palavra é sua, meu companheiro. Vamos lá. Eu queria ver se a tua equipe libera aí para eu compartilhar. Enquanto eles liberam... Ah, você vai fazer uma exposição? Então, aí, pessoal, nosso da equipe. Oi, Mink. Pode ir, pode ir. Então, rapidamente, Mink, já cumprimentar, agradecer o convite. Fico feliz de estar aqui com vários amigos e parceiros. Eu vejo a Claudete aqui, eu vejo o Tião, a Denise e tu. E aí, Mink, eu me sinto muito à vontade aqui porque nós trabalhamos juntos no fechamento de Gramacho. Então, eu posso dar o meu testemunho aqui que, desde as reuniões na mesa, que eram difíceis de a gente conseguir evoluir, até botar o pé no barro e ir lá com a gente para ver onde vai ser o galpão, como vai ser, finalizando com aquele movimento que você fez de garantir o recurso necessário para a gente botar aqueles dois galpões lá do polo de reciclagem em pé, que poderia ter sido melhor, eu não tenho nenhuma dúvida, mas, concretamente, a gente fez o que as condições nos permitiram naquele momento. Mink, eu vou falar de coisas muito concretas aqui. Pode. Do que nós estamos fazendo. E do que eu acho que dá para fazer. Só não quero deixar de dizer o seguinte, alguns pontos. Acessem anuário da reciclagem.eco.br, um estudo que a Pragma fez, eu sou diretor executivo da Pragma, junto com a Associação Nacional dos Catadores e que mostra, Mink, que em 2019 foram recuperados mais de um milhão de toneladas de resíduos pelos catadores em todo o Brasil, que movimentaram uma economia de mais de 500 milhões de reais nesse país. Mas, há um reposicionamento global em relação à matriz econômica do planeta. Não sou eu que estou dizendo, é o Foro de Davos. Então, veja, nós estamos num país que, além da biodiversidade que tem, tem um potencial gigantesco de potencializar um segmento econômico, como já aconteceu em décadas passadas com outros segmentos, que é intensivo em mão de obra. Então, não precisamos olhar para isso. E, por fim, antes de entrar no concreto, Mink, não tem espaço mais para cada um ficar puxando para um lado. Ninguém vai resolver o problema sozinho. Por isso, o grande mérito dessa audiência é botar todo mundo na mesa, saber o seguinte, quem está fazendo o quê, quem pode fazer mais, quem pode conectar e complementar com o outro. Nós trabalhamos, Mink, aqui, focados em três eixos. Economia circular, projetos de impacto e logística reversa. Esse é o nosso foco. A gente tem alguns parceiros aqui, associações empresariais, como a BIAB, a BIMPET, a BIR, a BIMOVEL, a ASLORE, a ABTEC, que é uma grande parceira, e a coalizão de embalagens. Eu tenho aqui no programa que a gente desenvolve empresas que estão na coalizão de embalagens, empresas que não são da coalizão de embalagens. Então, a gente trabalha de forma diferenciada. Algumas empresas que estão aqui conosco dentro do programa, eu trouxe algumas, hoje a gente tem 355 empresas que estão conosco. A gente tem um programa, Mink, que é um programa, e eu estou acelerando aqui para a gente ganhar tempo. Faz bem, faz bem. Então, veja, nós temos um programa que implementa ações de logística reversa, trabalhando prioritariamente com cooperativas e associações de catadores. O que é importante aqui, Mink, na minha opinião, tem espaço para todo mundo, tem espaço para diversos modelos, as cooperativas têm um papel que ninguém vai cumprir, as entidades gestoras da logística reversa têm um papel que ninguém vai cumprir, e as empresas, o negócio delas é vender o produto delas e a embalagem precisa de quem ajude para recuperar essas embalagens. Quero mostrar, Mink, aqui rapidamente como que funciona, porque a gente falou, 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 mas como é que funciona esse negócio dos programas de logística reversa? O que que faz? O que que acontece, Mink? As empresas nos procuram, dizem qual é a sua demanda, quanto que elas têm que recuperar? O que vale hoje é o referencial do acordo setorial de embalagens, 22% de recuperação com base no volume de embalagens colocados no ano anterior. Tanto o acordo setorial quanto o decreto 9177 que cria isonomia entre aderentes de acordo ou não, falem 22%. Eu tenho a meta, eu vou atrás do operador logístico. Quem são os operadores logísticos? Prioritariamente cooperativas e associações de catadores. Por que, Mink, prioritariamente? Porque a gente está vivendo situação e o Tião pegou bem em alguns estados que eu tenho demanda e não tenho cooperativa para me entregar. Caso que aconteça o típico no Mato Grosso do Sul. Só que nós aqui de 75 operadores logísticos que nós tivemos como parceiro no ano de 2020, 71 são cooperativas de catadores. E por que a gente prioriza cooperativas de catadores? Que não tem reciclagem no Brasil sem catador. Eles são responsáveis por 90% dos registros que são recuperados. Então, os catadores estão no centro da nossa estratégia. Bom, identificamos os operadores a gente identifica se eles cumprem requisitos mínimos que deem condições deles participarem do sistema. E veja, Mink, não tem essa de que não tem condição agora, não emite nota fiscal, não tem estrutura, não dá para participar. Vou te dar um exemplo concreto para não ficar no discurso. A gente identificou uma cooperativa em Iranduba, cidade vizinha de Manaus, os caras estavam dentro do lixão, não emitiam nota fiscal. E o que eu faço para trazer esse cara para dentro? Nós pagamos os documentos para eles se regularizarem, nós pagamos o que tinha que pagar para eles emitir nota fiscal e nós alugamos um galpão para os caras saírem do lixão e poder trabalhar dentro de um lugar. Então, assim, nós temos que ter essa flexibilidade de que o dinheiro, ele tem que ser um investimento coletivo, ele tem que gerar resultado, mas ele tem que ser discutido junto com as cooperativas. Bom, a partir da identificação de que a cooperativa pode entrar no programa, assinamos um termo de cooperação e a partir daí passamos a dar um atendimento técnico. Aqui é importante a Denise conhece do assunto. Denise, aqui não é aquele tradicional acompanhamento que eu tenho que ter 200 pessoas e tal. Aqui a pergunta para a cooperativa é o seguinte, o que você precisa? Porque, assim, botar um técnico para ir lá o tempo inteiro, para, inclusive, ficar tomando o tempo do cara que tem que trabalhar, isso é um modelo já ultrapassado. O que a gente precisa saber é o seguinte, precisa de uma planilha de entradas para controlar entradas e saídas? Precisa de uma planilha para controlar os volumes que entram por tipo de material? precisa de um apoio jurídico para atualizar estatuto e ata? Essa é a questão. Então, é isso que a gente faz, Minko. Bom, seguindo adiante, mensalmente, as cooperativas nos informam o volume que elas destinaram para a reciclagem, nos provam isso por nota fiscal. Esse é o documento válido. Veja, gente, a gente tem vários modelos, certificado, nota fiscal. Só vamos desmistificar uma coisa aqui, certificado, nada mais é do que um papel que sintetiza os volumes recuperados, mas a nota fiscal é a base, se não tem nota fiscal não vale. Então, se eu apresentar um certificado, se eu apresentar uma nota fiscal para aprovar a recuperação, o valor é o mesmo. Bom, quando a gente recebe essas notas fiscais aqui das cooperativas, a gente submete num sistema que nós temos em plataforma digital, onde a gente confere assinatura eletrônica, validada a nota junto à Receita Federal, inclusive o histórico das entregas que a gente tem recebido. Bom, tem uma cooperativa que entrega 50 toneladas por mês, daqui a pouco cai uma nota fiscal de 500, então eu tenho que fazer uma verificação do local para ver se essa nota realmente é válida. Entregou a nota, se num termo de responsabilidade que não permite que a cooperativa ceda para outro sistema, senão nós vamos ter dois sistemas apresentando a mesma nota e a gente diminui o volume que tem que ser recuperado e aqui vale um destaque, Mink, e aí pelo teu protagonismo nacional inclusive que você teve, nós necessitamos ter uma grande central de custódia nacional que cruze todo o sistema de logística reversa. Às vezes a gente diz assim, não, mas o meu tem blockchain. Gente, blockchain vale para cruzar o que está dentro do meu sistema, que está no sistema do outro, não cruza. Então nós temos que ter uma grande central onde todos os programas reportam para ver se essa nota fica... vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. Muito boa a ideia. Aqui, Mink, fez esse percurso aqui, validou o crédito. O que eu faço? Eu reporto para os sistemas públicos, caso do Mato Grosso do Sul, caso de São Paulo e caso do Rio de Janeiro. Parênteses aqui importantes, Mink, aproveitando a oportunidade que a gente está com o povo da CEA, que a gente está com o povo do INEA, que é gente séria, que tem história de trabalho e é um órgão ambiental que sempre protagonizou ações importantes no país. Pessoal, eu queria... Já me coloquei à disposição, fui convidado para participar dessa comissão que vocês têm aí e depois a gente não foi chamado mais. Eu quero recolocar a minha disponibilidade e quero fazer uma sugestão, Mink. Olha só. Qual é a questão hoje do sistema do INEA e da CEA que é muito importante? Lá se tem uma forma de reporte que é individualizada das empresas. Isso é completamente diferente da arquitetura que nós temos de implementação da logística reversa hoje no Brasil que é feita de forma coletiva. Como que funciona no Mato Grosso do Sul? Eu cadastro a entidade gestora, lá eu cadastro todas as empresas que estão comigo e eu reporto o volume que aquele conjunto de empresas colocou no mercado e o volume que aquele conjunto de empresas recuperou. E isso resolve, inclusive, o Mink, a questão da confidencialidade de informações que são sigiladas em razão do mercado. Então, não preciso te dizer individualmente quanto cada uma colocou no mercado, mas o pacote e outra, a CETESB em São Paulo também faz do mesmo jeito. Eu acho que o Rio de Janeiro deu um passo muito importante, deu um passo gigante, mas queria deixar a sugestão aqui, Mink, para a Sé e para o INEA, e a gente está muito em diálogo com a CETESB e com o Imaçu no Mato Grosso do Sul, da gente tentar conversar juntos e olhar o que tem de bom nesses sistemas para a gente poder adaptar e aproveitar. Eu, por exemplo, estou reportando os dados das empresas que fazem parte do nosso programa, só que eu não consigo reportar da forma como funciona o sistema. Então, o que eu estou fazendo, Mink? Eu estou cadastrando uma por uma e lá eu estou botando o meu relatório geral dizendo quais são todas as empresas, quanto elas colocaram no mercado e quanto elas recuperaram. Então, eu faria um pedido aqui para a Sé e para a INEA, já me colocando à disposição, que há muitos anos acompanha isso, ajudei a desenhar o acordo setorial de embalagens, de que nós podemos fazer adaptações importantes no sistema que vão potencializar essa política importante do Estado do Rio de Janeiro. E, obviamente, a gente trabalha com muita transparência, manda relatórios permanentes para as empresas. Aqui, Mink, para dar uma ideia de como nós estamos hoje no Brasil, o programa Recupera foi o primeiro programa de logística reversa do Brasil a chegar em todos os estados e no Distrito Federal. Então, o ano passado foram mais de 17 mil toneladas de resíduos recuperadas, mais de 1.488 catadores que participaram diretamente da operação, 71 cooperativas. Outra questão que a gente traz aqui, Mink, que eu acho fundamental que você fala, precisamos ter transparência. A gente trabalha com transparência aqui. Ano passado, nós investimos mais de 1 milhão e 300 mil reais nas cooperativas. Então, aqui, onde nós investimos, e aí, Mink, quero reforçar aquele ponto que você trouxe. Nós precisamos ter flexibilidade. Tem que investir em infraestrutura, tem que investir em equipamento, mas tem que investir também em regularização jurídica, tem que investir em assessoria e capacitação. Por exemplo, se a cooperativa quer contratar um técnico para poder ajudar ela na gestão financeira e administrativa, nós podemos viabilizar isso. E por isso, Mink, que a parceria com as prefeituras, se você me permite dizer, eu acho que ela passa pelo seguinte, que é o que a coalizão tem defendido, o que a BPEC tem defendido, o que a gente tem defendido e outras associações. As prefeituras podem, com base na lei, contratar os serviços de coleta das cooperativas, porque as cooperativas são eficientes para fazer isso. E as empresas aqui no privado estão dispostas a financiar a estrutura física necessária para que as cooperativas consigam realizar o trabalho. Isso é integração, isso é parceria. Esse é o nosso sonho, o Johnny. Esse é o nosso sonho. Então, nós aqui, Mink, já te antecipo no programa Recupera, estamos abertos e estamos buscando cooperativas para integrar o programa no estado do Rio de Janeiro. E te digo mais, o Penido falou, eu conheço o Penido também há anos, talvez ele não lembre de mim, a gente conversou muito na época de Gramacho. Eu concordo, nós temos que, inclusive, atualizar a forma de fazer a coleta. Hoje, Mink, a gente pode fazer coletas em roteiros pequenos com triciclos movido a energia solar. Nós estamos trabalhando isso aqui no nosso programa. Então, se a gente tiver a parceria das prefeituras, podemos fazer isso junto. A gente investe na infraestrutura das cooperativas e a prefeitura contrata ela para prestar o serviço. Porque nenhuma cooperativa vive só da venda do material. É absolutamente inviável. Então, veja, nós estamos falando de três receitas possíveis. Venda do material, contrata, pagamento pelos serviços prestados pela prefeitura e ainda crédito de logística reversa. Como eu falei, o ano passado, a gente investiu mais de um milhão e trezentos mil reais. Inovação aqui, Mink, para introduzir aí, eu sei que você gosta do tema e conhece muito mais do que eu. Nós fizemos uma parceria com a LCA Consultores esse ano no programa Recupera, que é uma das maiores consultorias econômicas do Brasil. Resolvemos medir quanto que aquelas 17.800 toneladas representaram mitigação de emissão de gases. E olha o que nós chegamos aqui. Então, quer dizer, quando uma empresa faz a logística reversa, além de se reposicionar com as melhores práticas globais, de cumprir o compliance, as regras da lei, ela ainda colabora para diminuir a emissão de gases, porque a gente sabe que quando extrai matéria prima do plástico, por exemplo, gera um impacto. Quando a gente vê o papel, o papelão em alguns materiais sendo enterrado, vai também, no seu processo de decomposição, emitir gases. Então, é algo muito importante. Mink, olha só, para finalizar, desculpem aqui fazer um negócio meio que de narrador de time de jogo de futebol, mas eu sei que o tempo é curto, mas o que eu quero reforçar aqui, Mink? Ponto um, nós precisamos avançar no setor privado com a construção de uma grande central de custódia nesse país para cruzar tudo aquilo que está sendo feito pelos diversos programas de logística reversa. Dois, quero renovar a minha disponibilidade, a minha vontade de contribuir com a CEIA para que a gente consiga, e com INEA, com vocês, adaptar o nosso, o sistema do Rio para essa realidade da logística reversa, que são programas coletivos e não individuais. Três, não tem logística reversa sem participação de cooperativas, e nós do Programa Recupera estamos buscando cooperativas para serem parceiras no estado do Rio de Janeiro. E quatro, espaços como esses são fundamentais, porque não há mais espaço para cada um puxar para um lado. Ou a gente conflui, a pandemia demonstrou isso, ou ninguém vai fazer gestão de resíduo eficiente nesse país e tampouco vai fazer aquilo que é um dever de todos nós, garantir que um setor econômico que avança integre os catadores. Termino dizendo o seguinte, Omink, tem um autor aí, um teólogo que é o Renzuli, que ele diz o seguinte, Omink, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, os grandes e os pequenos. A minha preocupação aqui, você conhece o meu histórico, é que quando essa maré subir, os barcos das cooperativas subam junto, e não só os grandes inovadores que agora se jogam no mercado do qual nunca fizeram parte. Eu estou há 20 anos trabalhando com reciclagem, a gente trabalha com pessoas, a tecnologia para a gente é uma ferramenta, mas quando a gente fala de reciclagem, a gente fala de pessoas e de meio ambiente e de responsabilidade que todos nós temos com esse planeta. Muito obrigado pelo convite, Miki, tentei ser o mais rápido do que deu. O áudio, Miki, fechado o teu áudio. Estou dizendo, bom te ouvir, Johnny, ver que você continua fiado, com boas utopias, com boas ideias. Depois, isso que você está dizendo é o nosso sonho. O dia que empresas e prefeituras ajudarem as cooperativas a se estruturar com galpão, legalização, advogado, estão trabalhando para si próprios. Porque quando uma prefeitura aumenta, por exemplo, as taxas de coleta seletiva, ela vai ganhar mais dinheiro do ICMS verde. Então, na verdade, a gente tem razão, a gente tem que ver todas as pontas disso. Depois, eu vou ouvir agora o MP, mas eu ouvindo, Johnny, eu até depois vou perguntar para a turma da Céias e do INEA. No nosso tempo, a gente tinha, a gente dava muita força para o PROV, o Programa de Recuperação do Óleo Vegetal. Não está dentro exatamente do nosso tema de hoje, porque o tema de hoje é embalagem. e o óleo usado de cozinha não é embalagem. Mas, claro, que é uma coisa que tira a poluição do meio ambiente e dá mais recursos para as cooperativas. A gente chegou a tirar no Grande Rio, algumas cooperativas estão aí nos acompanhando, a gente chegou a tirar no Grande Rio e, num ano, nove milhões de litros de óleo e deixaram de poluir o recurso hídrico e as empresas de sabão pagavam até um real por litro de óleo apenas com uma pequena... Ninguém está com o áudio ligado aí. Quem que é? O Penido está com o áudio ligado. Penido? Você está com o áudio ligado, Penido? Bom, mas então, e a outra experiência que eu me lembrei agora e que o meu sonho, pessoal da Céas e do INEA, vocês retomarem, é aquela ideia das fábricas verdes. A gente pegava computadores inservíveis e transformava cada três computadores inservíveis num bom que era doado para centros públicos de inclusão digital. A gente transformava lixo eletrônico em inclusão digital. Formamos mais de 10 mil jovens para isso, entregamos mais de 25 mil computadores e são coisas baratas e simples e que acabam somando nisso tudo. Mas vamos ouvir agora o Ministério Público. Quem é que vai falar? Patrícia ou a Gisela? Oi, Mink, boa tarde já. Tudo bem? Bem-vinda, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada. Depois eu vou passar a palavra para a doutora Gisela que ela tem informações relevantes aqui dentro desse contexto para trazer para todos. Eu queria inicialmente te parabenizar por mais um fórum desse de debate que é tão importante de um tema tão caro e relevante dentro do contexto que a gente vive hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. Pela qualidade das falas a gente percebe que isso realmente é um grande desafio tratar desse tema envolvendo uma articulação entre segmentos, diversos segmentos envolvidos dentro da cadeia de responsabilização pelo tratamento de resíduos. Então, eu queria só registrar aqui algumas inquietações que me causaram bastante desconforto com relação a tudo que foi colocado até agora e a primeira delas é que eu sinto falta realmente da gente ter um grande banco de dados com indicadores para poder trazer transparência o que está sendo efetivamente trabalhado dentro dessa questão dos resíduos. Eu acho que a gente precisa implementar um quadro desse seja através das Céas o que a gente puder conjugar esforços para poder trazer um retrato do que efetivamente já foi feito até o momento e o que pode ser melhorado em termos de incremento para poder desenvolver e efetivamente implementar a legislação de logística reversa aqui no estado. Então, como a gente já tem a meta estabelecida pela lei de meta a cada dois anos eu acho que talvez seja um momento importante para a gente já fazer um diagnóstico do que foi feito até agora e já estabelecer para os próximos dois anos um cenário talvez mais promissor em que a gente consiga obter ganhos efetivos com relação à logística reversa de embalagens aqui no estado. Esses dados obviamente precisam ter a maior transparência possível para você conseguir efetivamente identificar quanto de embalagem foi colocada no mercado quanto foi coletada como se foi tratado como se foi transportado todos os atores envolvidos dentro desse contexto a gente consegue identificar que não é uma tarefa fácil mas eu acho que é uma tarefa necessária para a gente poder desenvolver nesse tema. Eu acho que uma outra vertente também importante é a gente trazer a responsabilidade do consumidor também principalmente se falando de embalagem ele é talvez o grande destinatário dessas embalagens e a gente precisa trazer a responsabilidade do consumidor também dentro dessa cadeia de você ter um consumo consciente e principalmente no descarte dessas embalagens no manuseio e na entrega no descarte dessas embalagens acho que é um canal também que talvez as empresas envolvidas os fornecedores precisam incrementar um canal de comunicação onde uma via mais eficiente com esse consumidor para que ele possa também retornar essas embalagens de uma forma mais efetiva. Só um último aspecto que eu queria colocar antes de abrir a palavra aqui para a doutora Gisela que vem trabalhando nessa questão de resíduos há alguns anos pelo GAEMA e tem tido resultados bastante proveitosos junto com a CEA junto com o deputado Carlos Mink efetivamente junto com o INEA também com o LURB e outros atores dentro desse cenário. a gente está acostumado a trabalhar com uma política de sancionamento não cumprir o que foi estabelecido a gente pune acho que isso é um viés que não tem como ser deletado dentro desse contexto mas acho que a gente poderia pensar também numa política de incentivo de dentro dessas metas cada empresa cada fornecedor que conseguir retornar essas embalagens criar um sistema de incentivo de prêmio de premiação para aquele que efetivamente conseguiu chegar à meta e aí pode-se pensar até no sistema dentro da sistemática do ICMS verde de fazer aí fica uma ideia para ser amadurecida mais forte porque essa questão tributária não é a minha expertise mas eu acho que poderia-se pensar num desconto progressivo talvez para aqueles que conseguiram bater a meta eu acho que é uma fórmula de ganhar mais adesão por parte da indústria ou por parte de outros atores aí dentro desse cenário então eu encerro agora minha breve exposição aqui gostaria de passar a palavra para a doutora Gisela que ela tem informações bastante relevantes para a gente poder destacar e trabalhar em cima dessa carga de inércia para a gente poder ter resultados positivos para o próximo bienio obrigada boa tarde deputada acho que o senhor está no mudo é eu estou mudo Patrícia obrigada eu queria dizer que eu concordo com as duas coisas que você falou primeiro ir em cima do consumidor a própria lei nacional fala que ele também tem responsabilidade e depois criar o sistema de incentivo não dá pela lei do ICMS verde não dá porque essa é voltada para os municípios toda a lei é concebida como o bolo do ICMS é repartido entre os municípios mas dá para fazer uma outra dentro dessa tua ideia boa também possamos então a Gisela Pequeno também companheira nossa de muitas audiências dedicada aí com ênfase a esse tema Gisela boa tarde deputado boa tarde a todos é um prazer estar participando aqui dessa audiência pública hoje debatendo um tema tão importante e complexo quanto a logística reversa eu vou ser breve e seguindo essa linha propositiva eu anotei aqui algumas sugestões de linhas de atuação que eu acho que podem ser interessantes para fomentar o desenvolvimento dessa política e aperfeiçoar o sistema de logística reversa estabelecido pela lei 8151 é o primeiro ponto que já foi até debatido aqui é a questão da inserção nos licenciamentos ambientais de obrigações relacionadas à logística reversa eu acho que isso é fundamental é claro que a melhor forma de implementar isso pode deve ser estudada ser avaliada gostei da sugestão trazida pelo INEA mas eu acho que é importante sim trazer esse tema de alguma forma para dentro dos licenciamentos sejam eles licenciamentos a cargo do INEA sejam eles licenciamentos a cargo dos órgãos ambientais municipais nos alvarais de funcionamento acho que é importante trazer sim essa discussão também ainda na linha da atuação municipal acho que é importante uma atuação mais firme em face dos grandes geradores seguindo um pouco a linha do que foi colocado aqui pela CONLURB com relação a essa questão das dificuldades inerentes ao custo da coleta seletiva eu acho que trabalhar com os grandes geradores é uma possibilidade de fomentar a oferta de recicláveis às cooperativas sem necessariamente causar um incremento de custos ao horário municipal já existe aqui no âmbito do município do Rio de Janeiro pelo menos tem lei obrigando os grandes geradores a segregarem os resíduos em recicláveis e não recicláveis e eles já são obrigados também a custear a sua coleta então eu penso que é uma forma interessante ampliar a fiscalização em cima dessa obrigação dos grandes geradores de investigação às cooperativas como uma forma de ampliar a oferta além da coleta seletiva ainda nessa linha também eu penso que é fundamental desenvolver campanhas de educação ambiental e que sejam efetivas quando a gente fala em campanhas de educação ambiental a gente não está falando com todo respeito apenas a post no Instagram da Colurb dos órgãos ambientais mas campanhas que efetivamente cheguem ao consumidor ensinando a forma correta e a importância e a forma correta de segregação dos resíduos recicláveis ou não eu lembro que eu fiz vistorias em algumas cooperativas que eu visitei e fiquei assustada com a quantidade o volume de resíduos destinados às cooperativas na coleta seletiva e que na verdade se tratavam de rejeitos porque a população não soube fazer a correta limpeza enfim era algo assustador eu acho que as cooperativas aqui presentes podem até falar melhor mas me passaram na época algo em torno de 30% dos resíduos recicláveis da coleta seletiva então eu acho que é importante que a população seja informada sobre essa forma de correta de descarte dos resíduos recicláveis agora especificamente sobre a lei 8151 e sobre o sistema de logística reversa eu penso que é fundamental trazer a fazenda para essa discussão essa atuação integrada do órgão ambiental com a fazenda é fundamental para fortalecer a fiscalização do órgão ambiental porque apenas com o cruzamento da base de dados do ICMS que o órgão ambiental vai ter uma base confiável e fidedigna das informações que até então são prestadas de forma autodeclaratória pelas empresas e aí eu digo com relação até as empresas que são obrigadas a prestar essas declarações que o órgão ambiental sem esse cruzamento com a fazenda dificulta a própria fiscalização nesse sentido e também com relação ao volume de embalagens destinadas ao mercado sem esse cruzamento de dados a gente tem que confiar nas informações prestadas unicamente pelas empresas então eu penso que para fortalecer essa fiscalização é importante sim uma integração com a fazenda e com a base de dados do ICMS e também ainda na linha de fortalecer a fiscalização dos órgãos ambientais eu penso que é importante que tanto a SES quanto a INEA criem, destaquem equipes estruturem equipes destinadas especificamente à fiscalização dessas obrigações são muitas é claro que eles não vão ter braços para abarcar todas as empresas e fiscalizar mas é importante que tenha uma equipe destacada para fazer essa fiscalização o Ministério Público já se colocou e tem sempre se colocado à disposição para ajudar nesse processo de notificação das empresas e de atuação conjunta nessa linha e por fim eu acho que também uma outra linha de atuação importante para fomentar a reciclagem é a questão dos incentivos fiscais para desonerar a cadeia mesmo que eu digo essa ideia dos incentivos positivos é interessante mas eu acho que a gente desonerar a cadeia dos recicláveis desonerar a matéria-prima reciclada é importante para ganhar isso é que já fez não paga mais comprovado que é material reciclado não pode mais ser cobrado ICMS é fundamental isso para gerar atratividade econômica na cadeia o material reciclável ele não pode custar o mesmo que a matéria-prima original porque a gente perde esse interesse econômico ainda na linha desse questão do interesse econômico a gente vê que a lata de alumínio ela tem uma reciclabilidade tão alta cerca de 97% por conta disso ela tem um valor econômico interessante que agrega valor à reciclagem então seja na linha da desoneração da cadeia ou até mesmo incentivos fiscais visando a economia circular criando alguns incentivos para as empresas que se utilizam nas suas embalagens de matéria-prima reciclada ou no desenho das embalagens favoreça a reciclabilidade eu acho que é interessante a gente pensar em incentivos fiscais para fomentar esse setor e eu acho que eram essas muito bem obrigado Gisela eu quero ouvir eu quero ouvir o Cláudio Santos o Márcio Carvalho quero ouvir também a Jéssica o Denise eu queria perguntar tem alguém aqui tem alguém aqui da Sergi a Sergi está representada aqui olha só a Ana da Sergi teve que sair mas eu já combinei com ela como é que eles vão passar para a gente a história dos peves deles e a Fê Comércio ainda está ou teve que sair também? a Fê Comércio estava aqui ainda e é preciso lembrar que o Moisés vai falar em nome do Fórum de Catadores do Rio de Janeiro porque algumas cooperativas não estão presentes só o Márcio que está aí tá bom tá bom mas então quem é a Fé Comércio está aqui ainda? deixa eu perguntar estou sim deputado ah então pronto Vinícius eu estou querendo ouvir você falar a novidade tá bom tá ótimo né primeiro agradeço aproveita para Vinícius aproveita para dizer para a Colurbe o que você precisa que a Colurbe faça que a Colurbe diz que vocês fazem coisas e nem falam com ela olha que horror pois é né eu fiz algumas anotações aqui e dentro das minhas anotações está aqui essa a observação da Colurbe que eu tenho o maior respeito pela instituição eu acho que ela presta um serviço belíssimo aqui no município mas eu depois eu vou falar da Colurbe mas que está aqui no meu radar primeiro eu quero agradecer a oportunidade a gente tem eu vejo pessoas aqui que a gente vem tratando já praticamente que diariamente mas eu queria trazer alguns pontos primeiro de 2018 destacar a fala do engenheiro com relação a questão do da que ele é da responsável pela direção eu não sei como é que é o nome que eles chamam lá do do licenciamento acho que é diretoria de licenciamento enfim que 2018 surgiu a resolução 8.3 e que foi uma provocação nossa sim mas que foi muito bem recebida pelo INE e que a gente conseguiu evoluir que foi a isenção do licenciamento ambiental que isso só surgiu deputado como a gente formou com o o artigo 14 da lei 8151 e aí o 8151 veio e e afastou a necessidade do licenciamento ambiental para a locação dos PEVs só que o INE entendia que aquilo era exclusivo para embalagens em geral a gente ok tudo bem então veio por um por um excesso de zelo mas dando uma tranquilidade ainda maior para o empresário fluminense que criou a resolução 183 então eu queria deixar aqui mais uma vez meu agradecimento público em especial ao engenheiro Caio que atendeu a gente foi uma solicitação um ofício da FEComércio que foi atendido eu quero aproveitar a fala também da doutora Gisela Gisela Pequeno que a gente vem tratando também representante do Ministério Público a FEComércio vem buscando contribuir nessa logística reversa deputado de vários resíduos então a gente com a doutora Gisela recentemente a gente está tratando da questão dos condomínios das lâmpadas também então a gente está nessa tratativa foi passado também só vou dar um panorama para depois vir com a questão da nossa objeto da nossa reunião também foi falado aqui pelo Mantavone desculpa Mantavone isso a questão dos acordos setoriais de bateria chumboácida que a FEComércio está signatária também a gente está na construção de outros mas o que eu queria e sobre a Colurbe antes de falar só para pegar os ganchos de tudo que foi falado a gente vem buscando um contato com a Colurbe então assim eu acho que é importante essa audiência a gente ter uma comunicação que a gente quer trazer a Colurbe como parceira a gente é importante que elas tenham conhecimento do que a gente vem trabalhando na construção disso só que infelizmente as nossas tratativas não tem tido um retorno um êxito que a gente buscava mas é queria só destacar aqui o nosso respeito a Colurbe que a gente tem o maior interesse de trazer uma uma sinergia ainda maior e com relação ao nosso ponto deputado sobre a 8151 algumas pessoas aqui já estão matriculadas no assunto e dentro do cronograma está aqui previsto também o parlamento através representando por vossa excelência que a gente já tem aqui destacado e também o ministério público que é a criação do IFES que já foi iniciado desde o ano passado o IFES é o Instituto Fecomércio de Sustentabilidade é um instituto com CNPJ próprio ele é vinculado a Fecomércio mas como ele tem um objeto social específico ele não tem o mesmo CNPJ da Fecomércio ele já vem sendo na tratativa já foram matriculadas as cooperativas de catadores o Tião o Edson as Céas o Tiago Pampolha já esteve em reunião aqui com o presidente da Fecomércio já esteve envolvido a Fazenda Céas e Inéa e a gente está na construção desse instituto que é um instituto que busca a sustentabilidade ele tem como projeto piloto deputado a logística reversa de embalagens em geral exatamente a regulamentação da lei 8151 e a gente está nesse piloto trazendo a possibilidade de dar o descarte correto das garrafas PET através de uma restituição seja quem for ao consumidor ou mesmo ao catador e esse material que é recebido nesse PEV que é do IFES que é da Fecomércio ele é disponibilizado gratuitamente a todas as cooperativas cadastradas então essas sim que irão vender para a indústria então a gente não quer concorrer com as cooperativas pelo contrário o Tião e o Edson já estão cientes dessa construção a gente recebe o material armazena e entrega para as cooperativas para essas sim façam a venda para a indústria então a gente já está nessa construção é um projeto que ainda é piloto está embrionário mas eu acho que era importante eu trazer esse assunto eu não quero me estender muito no detalhe eu acho que a gente pode conversar sobre o IFES mais à frente essa iniciativa é muito boa e meritória Vinícius muito boa mesmo obrigado deputado mas o que a gente tem colocado como pauta principal desse instituto ele não é um instituto da Fecomércio ele é um instituto do estado do Rio de Janeiro e para ele ter sucesso e ser um projeto exitoso a gente precisa de todos os atores na construção desse processo por isso que a Céas a Ana Asche a subsecretária o Tiago Pampolha ele já vem na construção disso desde o início e a gente envolveu as cooperativas porque a cooperativa é protagonista do IFES e a gente não tem nenhum interesse comercial nesse material que a gente vai arrecadar e receber a gente vai guardar entregar e disponibilizar gratuitamente para as cooperativas para que essas sim possam ter a venda para a indústria e mais ainda o catador ele pode receber duas vezes por esse material porque a gente vai mais a frente principalmente tendo em vista o adiantado da hora a gente pode marcar uma nova reunião um novo encontro para apresentar melhor ao instituto mas em termos gerais a gente vai restituir um beneficiar pagar aquele consumidor que entregar a garrafa PET ao valor da média hoje que é de 18 centavos se o catador fizer isso seja quem for esses 18 centavos voltam para você ou você define da forma como você quer e a cooperativa recebe aquilo também então o catador que for cooperativado ele pode receber duas vezes uma vez que ele entregar lá no PEV e depois que ele receber lá na cooperativa para ele poder fazer a venda então assim eu queria apresentar o senhor já esse nosso projeto algumas pessoas aqui o INEA está funcionando ainda ou já está funcionando não a expectativa é que a gente mas já muito ainda embrionário mas já está avançando e esse ano vai funcionar sem dúvida internamente sem dúvida a gente vai ter um modelo dentro do SESC da Fê Comércio e do SENAC já para a gente ver quais são os gargalos porque deputado é difícil a gente ter uma bala de prata é difícil a gente já colocar a situação no mercado e já saber a gente está falando do estado do Rio de Janeiro tudo então é algo que a gente quer primeiro ter uma situação inteira e de onde é que vai vir o recurso para pagar esses 18 centavos de vocês mesmos? é na verdade isso é do setor empresarial esse custo é nosso a gente já está também assim é que se fala Vinícius matar a bola e chutar para frente a gente está assumindo essa responsabilidade é um projeto extremamente ousado mas eu acredito que a gente pode ser o Rio de Janeiro inovador numa situação da logística reversa inicialmente da garrafa PET mas não é tal somente da garrafa PET isso pode ser replicado para o Brasil todo a Confederação Nacional do Comércio a CNC já está matriculada já é parceira desse projeto então a possibilidade da gente replicar isso para o país é muito grande é algo parecido que há 30 anos já acontece na Alemanha mas lá a situação já acontece de uma forma nacional e aqui a gente está tentando do regional levar para o nacional mas é já tem e os PEVs e os PEVs Vinícius como é que isso é tá o PEV de embalagens em geral existem alguns PEVs a gente inclusive aqui na FEComércio a gente está com criando uma um setor de recebimento de todo tipo de resíduo a gente já tem a parceria com a Grinha Eletro então a gente já tem eletroeletrônico pilhas e baterias firmamos recentemente com a Reciclo então a gente já tem PEVs aqui na sede porque deputado a gente acredita que é uma forma da gente incentivar o empresariado fluminense mostrando ó na FEComércio funciona a gente dá certo pode aderir então a gente está evoluindo nisso a gente fomenta com políticas públicas né como o Firjan a Firjan falou no início o Peron é o nosso papel institucional é fomentar o empresariado fluminense mas é evidente que a gente precisa de uma segurança jurídica e essa segurança jurídica dos PEVs vem acontecendo tanto da 8.1 com as embalagens mas também com relação aos outros resíduos pela resolução 8.3 vocês têm conseguido fazer parceria com as prefeituras? não não tá mal isso sempre muito transparente deputado é a gente tem buscado mas ainda não tem tido retorno é o argumento de que faltam recursos né então eu acho que o plano de metas investimento tanto desde o ato declaratório com o plano de metas investimento é uma possibilidade da gente conseguir recursos para que a gente tenha esse PEV mas como o representante da Colurb falou o PEV é o custo menor o maior custo é o transporte a destinação finalmente adequada é toda essa logística chegar no destino fazer isso circular né dar essa destinação disponibilizar tá bom era isso o meu recado eu coloco gostei do instituto muito bom deputado a gente marca uma futura conversa e a gente precisa como protagonista nesse instituto o Denise inclusive Denise eu senti falta eu senti falta de algumas prefeituras aqui eu sei que a gente convidou algumas isso a gente a gente convidou a Colurb porque o tempo da nossa audiência era pequeno a gente tem que fazer uma audiência específica trazendo prefeituras os consórcios que já existem a última audiência Denise estou vendo o Cláudio aqui que é o próximo que eu quero ouvir falar o Cláudio Santos nosso defensor ele pode falar de volta redonda por exemplo é que da outra vez esse é um exemplo bom de volta redonda eu me lembro que a gente apertou estava lá a prefeitura de Nova Iguaçu estava o Vanderlei estava a prefeitura bom volta redonda na época estava o nosso amigo o volta redonda fez a contratação das cooperativas bom então vamos ouvir vamos ouvir Cláudio Santos mais uma vez presente nosso grande defensor que consegue articular fazer as coisas acontecerem nosso orgulho Cláudio Santos a palavra é tua obrigado deputado pelo convite parabéns pela audiência era o Marcos secretário de meio ambiente que esteve conosco da última vez de volta redonda e eu acho que foi dito muito de quase tudo são vários atores de vários segmentos o que fica que trata-se de uma política pública bem complexa com várias vertentes e vários interesses que a gente tem que fazer convergir eu não quero ser teórico mas acho que é importante na nossa atuação a gente percebe isso é a gente procurar superar algumas discussões que são embora poeris do ponto de vista até jurídico enfim mas que repercutem na concretização da política por exemplo é o que o Dione lembrou bem quando ele falou da prioridade o que é prioridade para a cooperativa não é no sentido de o poder público ou o agente poder escolher entre a cooperativa e uma sociedade empresária é no sentido de se não houver catadora ali executando a coleta sim o agente pode atuar cumprir a política pública por outros meios mas enfim e aí agora com a questão da legislação estadual que tem ali deverão prioritariamente deverão prioritariamente passou por uma interpretação que aí eu quero até parabenizar a nova administração atual pela revogação eu estava aqui falei com a Denise trabalhando o documento para encaminhar para o César e para o INEA diante dessa decisão política de entender que os resíduos sólidos reciclados que reutilizar são de propriedades do gerador enfim isso é um tiro na cabeça da reciclagem popular e é além de legal é injusto porque todo mundo falou aqui quem entende de reciclagem no Brasil aqui trabalha falou 90% da reciclagem no Brasil só acontece por obra e graça e de graça de graça praticamente porque não recebe a contraprestação devida do catador o poder público não faz o setor por obra e graça da fome e da miséria também também Denise vinculado a presa obviamente que os catadores tanto que o número potencializou e aumentou de maneira exponencial agora com as medidas restritivas enfim então essas premissas de que existe sim essa legislação marco legal de 2010 não excluiu o catador pelo contrário impôs inclusão não é à toa que 12 vezes numa lei de 50 e poucos artigos está lá inclusão social e econômica isso aquilo ali as lições da área jurídica cansa de ler a lei não contém palavras inúteis não está ali à toa não está ali por acaso enfim então essas premissas são importantes para a gente compreender que se trata como falou Tião de uma política pública inclusiva uma política pública inclusiva e nessa nessa linha de proposição deputado eu acho que é muito importante para a gente ser objetivo aqui eu quero eu tinha anotado algumas coisas mas eu quero pegar uma carona com o que disse a a Clarice né porque na nossa experiência a gente tem mediado aqui na região sul-fluminense e costa verde com 14 municípios mais ou menos por aí o resultado mais avançado é em volta redonda e por que é mais avançado e por que é em volta redonda e como está a realidade hoje eu acho que é importante a gente falar disso a nível do estado de Rio de Janeiro talvez seja o município que mais tenha trabalhado a política pública concentrada com a legislação nacional primeiro contratou as três cooperativas né há uma contratação das três cooperativas para a coleta seletiva segundo criou um comitê é aí que eu quero chegar na proposta da Clarice que ela falou em GT na lei nacional está lá controle social dessa política a lei impõe isso então o que é o comitê é um comitê intersetorial com participação dos tratadores das defensorias de universidades de outros atores né que conhecem essa esse mitiê enfim e esse comitê trabalhou por exemplo né no final do ano passado que acho que a maioria já tem conhecimento aqui uma legislação municipal uma legislação local considerando aquela realidade vivenciada pelo município de Volta Redonda a legislação para quem quiser tiver interesse em buscar na internet é 5762 de 2020 acho que tem um site portal prefeitura de Volta Redonda portal município de Volta Redonda vocês conseguem acessar o que nós procuramos fazer ali é perfeita não é mas a gente se debruçou no que diz a legislação nacional no que diz a legislação regional inclusive mencionamos a lei tanto a lei 8151 quanto a dos grandes geradores e estamos trabalhando agora no plano concreto para chamar o o o setor empresarial e efetivamente passar a contribuir porque eu acho que a essa é preciso também compreender eu costumo chamar sistema de coleta seletiva e sistema de logística reversa mas na verdade cada vez mais eu venho percebendo que é um sistema só você não faz coletiva sem logística reversa e você não faz logística reversa sem coleta seletiva então o ponto de partida para que essa política pública inclusiva consiga avançar é compreender isso não há como dissociar uma coisa da outra de quem é por exemplo a obrigação da prestação do serviço público de coleta seletiva do município mas o setor empresarial precisa participar pelo menos no financiamento quais são as formas de financiamento a gente está trabalhando aqui tem por exemplo a legislação 8151 mas essa essa esse arranjo esse acerto precisa acontecer para que a gente consiga avançar nessa nesse processo de implementação da da política pública aliás está na legislação também não estou falando aqui de palavra sobre artigo 8º inciso 3 da lei nacional a responsabilidade compartilhada será implementada pela logística reversa e coleta seletiva algo nesse sentido enfim então é como como sugestões eu acho que precisamos avançar né nesse nessa regulamentação ou nessa ou nesse banco de dados que já foi falado aqui através do ato declaratório e das metas isso é importante que isso consiga o mais o mais rápido sair do papel é e é preciso também trazer os municípios para essa discussão como você lembrou bem a gente entende na nossa pequena experiência com com a a política que é imprescindível um uma uma proximidade né por exemplo desses atores como a defensoria ministério público universidades para participar desse processo junto com o município e junto com os catadores por isso a ideia do comitê lá então a gente entende que a partir do micro a partir dessa atuação é micro que a gente sabe que é ela é como se fosse uma sanfona vai melhora piora melhora piora mas o comitê está ali um colegiado um grupo diversificado para perceber onde está o problema e tentar ajustar assim temos avançado então a importância dessa atuação a partir do micro cada realidade é uma realidade cada cooperativa tem a sua realidade cada município tem a sua realidade a conjuntura dos setores empresários industrial em cada em cada espaço é próprio enfim é particular além além dessa questão ou melhor para que essa para que isso seja possível aconteça o que a gente está fazendo enquanto defensoria nós estamos preparando um curso de capacitação nacional para talvez no mês de junho justamente para tentar buscar a capilaridade das defensorias a defensoria pública da união do qual fosse parte infelizmente só está em 20% do território nacional então a gente tem essa dificuldade mas as defensorias públicas estaduais não então a gente quer trazer esses órgãos para essa visão e tentar apoiar essa implementação da política e isso não está digamos divorciado muito pelo contrário de uma atuação macro que eu acho que é inclusive a partir do próprio nível nacional o Johnny falou de uma central de custódia mas eu acho que do ponto de vista até da legislação do casamento dos planos nacional estadual municipal distrital é lógico que o ambiente político hoje talvez não seja favorável mas para a implementação da política que a gente se sente da ausência dessa coordenação que era por exemplo o FISC mas eu acho que muito mais do que só ministerial ele podia ser intersetorial com defensorias com o ministério público federal estadual enfim com os catadores e aí eu acho que isso isso é algo que como acho que tirando também um pouco do que falou o Johnny as boas práticas do que está acontecendo ali o que está acontecendo na colá o que a gente pode fazer para sem falar da questão do financiamento mas enfim só do ponto de vista organizacional Oi Mickey você está com o microfone fechado Opa Cláudio eu dizia tenta dar uma funilada que a gente está com o tempo meio estourado aqui sim estou terminando para falar mas faltam três pessoas ainda não estou terminando estou terminando e aí para finalizar mesmo eu penso eu tenho essa proposta como a Denise falou já conversei com alguns membros do Fórum Municipal do Rio de Janeiro da importância da gente tentar instituir via obviamente o poder executivo local esse comique para a gente tentar melhorar um pouco a situação da coleta seletiva com a participação dos catadores no Rio de Janeiro que aí eu peço desculpas a atual composição da Conurb mas assim como eu tenho uma atuação nacional também é dos grandes centros talvez o pior em termos de relação de atuação com os catadores enfim e a nível estadual não sei pegando um pouco do que a Clarice falou que está aqui a gente está na Casa das Leis no Alerj tem aí representantes da administração estadual a possibilidade tentar ver o encaminhamento da criação desse comitê estadual que aí inclusive seria um espaço para os seus cumpra-se seria um espaço inclusive para os seus cumpra-se com certeza com certeza era isso obrigado valeu super obrigado Claudio Santos e nosso reconhecimento aí pelo teu empenho pessoal olha a gente já está terminando o Moisés eu sei eu sei Denise eu vou anunciar a gente vai ouvir três pessoas o Márcio o Moisés e a Jéssica e vamos encerrar essa etapa sempre continuando e cobrando e aprimorando então vamos começar aqui pelo Márcio Márcio Carvalho em seguida Moisés e Jéssica para terminar a nossa audiência Márcio Carvalho a palavra é sua vamos lá contente aí com decreto com a portaria nova Márcio abre o microfone Oi Mink eu posso ser o próximo pode botar o Moisés na minha frente então vamos mudar vamos mudar vamos passar para o Moisés cadê o Moisés boa tarde pessoal boa tarde deputado tudo bem? tudo bem mais uma vez desculpa aí estou em trânsito aqui não vou poder acionar a câmera aqui queria que que as pessoas estejam bem com saúde em suas casas de paz você vai de frente um pouco das outras observações o Moisés está picotando muito é melhor você parar em algum lugar para poder falar com a gente bom espera aí então vamos fazer o seguinte enquanto o Moisés não consegue se conectar vamos ouvir a Jéssica a gente ouve a Jéssica o Moisés e o Márcio então Jéssica você também é outra detalhadora conhece o assunto apoia todo mundo está aí com interlocução com a empresa espera aí Moisés agora já estou passando aqui para Jéssica para você encontrar um lugar com melhor som então vamos lá Jéssica obrigado posso falar aqui muito obrigada pelo espaço eu trouxe uma apresentação também mas assim eu não sei se vocês preferem ali até para trazer maior agilidade que eu só fale eu vou fazer falado depois eu passo um ou dois slides assim só para deixar mais claro como é que funciona a solução bom eu quero primeiro agradecer pelo convite né do senhor deputado aí pelo Mink para participar dessa audiência que traz uma pauta super relevante eu sou Jéssica eu sou diretora de relações institucionais da Eu Reciclo a Eu Reciclo o que que é é uma empresa de tecnologia que utiliza dentre outras ferramentas do blockchain para rastrear o resíduo após o uso do consumidor desde o seu descarte até a efetiva reinserção no ciclo produtivo até a reciclagem nós apoiamos as empresas atingirem as suas metas de reciclagem com isso a gente remunera os atores da cadeia que são basicamente as centrais de triagem cooperativas associações o que nós fazemos foi trazer para a América Latina um conceito de compensação ambiental de embalagens hoje nós somos a maior certificadora de logística reversa do Brasil com atuação em todo o Brasil e no Chile e somos a certificadora dos termos de compromisso do estado de São Paulo Mato Grosso do Sul e Amazonas o nosso time tem mais de 80 desenvolvedores especialistas ambientais nós temos uma certificação de empresa B que significa é uma certificação de impacto socioambiental temos a missão de elevar as taxas de reciclagem criando valor para todos os agentes da cadeia e também é importante dizer que a gente já está já passamos por quatro anos de auditoria da Ernest Young que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo e ela valida todo o nosso processo de certificação tá mas o que é o certificado de reciclagem basicamente o certificado de reciclagem ele é inspirado no conceito de crédito de carbono e ela atende a política nacional de resíduos sólidos e aí no caso aqui a lei estadual 8151 de 2018 na medida ela atende na medida em que as organizações responsáveis pela coleta triagem e venda de materiais recicláveis eles são remunerados acessoriamente pelos fabricantes importadores distribuidores varejistas de produtos e embalagens né então todos aqueles responsáveis pela PNRS podem compensar seu impacto ambiental e remunerar os agentes da cadeia de uma cadeia que já existe né isso sempre priorizando as cooperativas e centrais e associações de catadores tá os responsáveis o que significa isso né isso essa compensação ambiental traz que os responsáveis pelo logístico reversa eles não precisam construir uma cadeia própria de reciclagem eles compensam seu impacto ambiental remunerando essa cadeia como eu falei né então a compensação ambiental ela é feita com base nas notas fiscais emitidas por esses atores da reciclagem né e essas notas elas são emitidas no momento da venda desses materiais para o reciclador final então a gente consegue rastrear por que certificado de reciclagem né porque na verdade ele tem o lastro na nota fiscal mas a gente identifica além de tudo isso a origem né pós-consumo e ela precisa ser identificada que é uma origem de fato pós-consumo né e de embalagens né e também o destino chegando até o reciclador final tá então esse o que é o reciclo tem é um sistema que rastreia todas essas notas né e além de rastrear as notas nós temos diversas outras verificações para garantir ali a não duplicidade a unicidade ali dessas notas e do que está sendo reportado né então os certificados de reciclagem eles garantem que um determinado grupo de material né seja ali plástico papel vidro ou metal em uma certa quantidade foi efetivamente reciclado né a nota fiscal a gente entende que ela é muito importante porque ela é um documento robusto né nós passamos ali por antifraude verificação receita federal e etc e ela incentiva a formalização e legalização desses atores né então o que a gente quer incentivar e fazer crescer a capacidade operacional deles e fazer uma transformação ali de fato do que a gente vê hoje né de catadores e lixões e etc então a gente pretende incentivar esse mercado as marcas elas basicamente adquirem os certificados de reciclagem remunerando esses atores então como é que funciona normalmente né então se uma empresa comercializou ali no estado do Rio de Janeiro por exemplo 100 toneladas de plástico né e ela precisa comprovar pelo acordo setorial de embalagens que pelo menos 22 toneladas foi reciclada né porque a gente tem aí a meta de 22% então o que ela faz ela remunera acessoriamente quem já tá fazendo isso por ela né então ali que são esses atores que eu falo da reciclagem centrais de triagem então o que hoje nós vemos né qual que é a realidade hoje que essas cooperativas centrais de triagem elas recebem muito poucos incentivos pra realização da triagem venda de resíduos né então só a venda de resíduos ela não é suficiente então com a parceria que eu reciclo eles passam a receber um pagamento pelo serviço ambiental que eles estão fazendo esse serviço de logística reversa né isso aumenta os incentivos traz muitos benefícios pra esses atores eles aumentam como eu falei tanto a fonte de renda porque esse benefício é em dinheiro né então ele é capaz de aumentar a fonte de renda da autonomia pra que esses atores invistam onde eles enxergam que tem maior necessidade né melhoram a qualidade de trabalho elevam capacidade produtiva potencial de reciclagem e assim a gente consegue valorizar o resíduo né o que antes ali muitas vezes era descartado e ia pra aterro passa a ser treado e direcionado pra reciclagem porque tem valores envolvidos de fato né então é isso a gente cria um incentivo pra que no curto médio e longo prazo as taxas de reciclagem alcancem aí um novo patamar né então é basicamente eu quero trazer Géssica me esclarece uma coisa Géssica claro claro esse tema eu gosto muito eu já fiz uma lei sobre pagamento de serviços ambientais foi vetada depois eu fiz uma outra que o dinheiro não vem pro cofre do estado mas vem de termos de acordo com o ministério público as decisões judiciais multas etc qual é a base monetária para esse pagamento feito pelas empresas que tem que cumprir metas para aqueles que de fato conseguem recolher essas embalagens qual é a base de cálculo basicamente esse valor ele vem com relação oferta e demanda né então quando a gente separa Minky por grupos de material então quando a gente fala as líquidas a compensação tem que ser pelo grupo de material quem gerou e comercializou no Rio de Janeiro plástico precisa compensar plástico ou seja precisa de um certificado de plástico com uma nota fiscal que demonstra que um plástico foi reciclado chegou ali na indústria da transformação a gente consegue fomentar todos os materiais então esse certificado ele vai variar normalmente até trazendo um pouquinho do que acontece é muito consolidado em São Paulo o valor para você ter uma ideia para o metal aí a alumínio tem uma cadeia muito estabelecida bem estabelecida já de logística reversa então o valor do metal ali ele chega às vezes a 40 50 reais o valor do certificado dessa remuneração para esses atores da reciclagem quando a gente está falando em vidro e plástico que precisam de um incentivo maior ele chega até 150 reais o valor da tonelada do material então que foi efetivamente reciclado dessa receita acessória desse serviço ambiental mas isso varia de estado para estado então a gente vê que lugares ali que não tem uma cadeia que tem uma maior dificuldade ali por exemplo com vidro vão ter valores de certificados mais altos e aí então como eu falei varia de acordo com oferta e demanda e ali como que os operadores se sentem melhor remunerados e como que viabiliza a logística reversa o quanto ele precisa para viabilizar a logística reversa daquele grupo de material tá então é baseado nisso bom eu vou trazer aqui um pouquinho de números tá que é importante aqui a gente passar alguns números que a gente tem dessa modelagem já nacional então são basicamente puxa eu tô vendo aqui que eu não compartilhei minha tela vocês me desculpem eu vou passar aqui só um pouquinho desses slides se vocês me permitem vocês estão vendo aqui tá bom tá bom agora tá pode ir mas não tá passando peraí agora passou isso daqui é um pouquinho né como é que funciona o fluxo né que eu já expliquei aqui pra vocês mas esse é basicamente o fluxo aí dos certificados de como ele é gerado né aqui eu falo um pouquinho da compensação ambiental mas trazendo alguns números aqui vocês podem ver que a gente tem mais de 194 mil pessoas alcançadas diariamente nas nossas redes sociais tá a gente aposta muito nessa comunicação via rede social a gente tem mais de 4 mil marcas conscientes já incentivando a reciclagem pela eu reciclo né nacionalmente são mais de 8 milhões de toneladas de resíduos rastreadas já pela nossa plataforma e mais de 510 mil toneladas de resíduos já validadas para o certificado e a gente tem uma média de incremento ali nesses operadores nesses atores da reciclagem de 11% de incremento ali no valor que eles recebem na receita deles tá trazendo um pouco mais aqui isso daqui é um pouquinho das marcas né que já trabalham com a gente dessas mais de 4 mil que eu comentei né já são 108 entidades ali representativas da indústria tá entidades são sindicatos e associações representativas que já são parceiros desse modelo e trazem ali as suas empresas e já temos ali parceria estabelecida com 5 federações né que é a Federação do Amazonas de São Paulo Santa Catarina Mato Grosso do Sul e Distrito Federal que é a Fibra e aí eu queria trazer um pouquinho aqui também Jéssica só te perguntar uma coisa você depois vai mandar pra gente essa tua exposição com certeza pra gente mandar pra todo mundo aliás eu queria desculpa te interromper Jéssica claro tem o Gioni que fez uma exposição pra coalizão e a exposição deles também venha pra nós inclusive mostrar pros deputados que tem interesse nisso e pra aqueles que estão vendo mas não tem condições de copiar tudo eu já tinha eu já tinha eu tinha combinado isso com a eu tinha combinado isso com a Jéssica e já falei também com a coalizão e o Gioni o Gioni também então Jéssica pode continuar desculpa a interrupção imagina imagina trazendo aqui um pouquinho ainda né nos números no nosso impacto no Brasil antes de ir pro Rio de Janeiro só gostaria de trazer que os investimentos no sistema distribuídos ali entre os nossos 216 centrais de triagem operadores incluindo cooperativas e associações já foram mais de 21 milhões investidos no sistema nesse modelo de certificados e a parceria aí eu já trouxe um pouquinho da parceria então eu queria trazer primeiro agora passar aqui para os resultados do Rio de Janeiro que eu acho que interessam aqui nesse momento então no Rio de Janeiro já são mais de 2 mil marcas incentivando a reciclagem 2 mil empresas mais de 6 mil toneladas quase 6 mil desculpa toneladas de resíduos de embalagem ali pós-consumos já foram compensados só entre 2018 e 2021 são 9 centrais de triagem ou de parceiras nós estamos ali em busca de outras então até as cooperativas outras centrais que estejam presentes a gente vem sempre buscando ali novos parceiros para trabalharem com a gente e já foram quase 400 mil reais de investimentos nessas centrais entre 2018 e 2020 tá então a gente tem um a gente fala que é um checklist de segurança jurídica ali né que a gente traz e o que já acontece nós temos ali nós buscamos sempre ali os contratos formais com os órgãos reguladores como eu falei já temos termos de compromisso São Paulo Mato Grosso do Sul e Amazonas estamos trabalhando para outros inclusive junto a CESI e ideias não temos nenhuma judicialização do nosso modelo até hoje não tivemos qualquer auto de infração judicialização ou qualquer coisa parecida no nosso modelo muito pelo contrário tá temos uma governança interna bem robusta ali um conselho gestor que se reúne ali semanalmente junto com as indústrias para trazer ali modelagem a melhor modelagem para cumprir essa logística reversa temos essa auditoria externa que eu falei adequados ao LGPD e temos aqui o selo reciclo e aí o selo reciclo que pode estampar as embalagens ali de quem está cumprindo os 22% em nível nacional tá então eu espero aqui eu tento ser bem breve né em respeito ao horário de todo mundo o jéssica foi breve mas convenceu eu agora já tenho o reciclo também eba adorei Mink obrigada espero que enfim ter demonstrado um pouquinho que a logística reversa só com esses números no Rio de Janeiro ela não só é possível como ela acontece e até inclusive é importante dizer que hoje como alguns já falaram tem o prazo para apresentação do ato declaratório de embalagens pelas empresas e nós estamos ali orientando estamos trazendo ali muitas informações e orientando as empresas a preencherem o ato declaratório de embalagens sem prejuízo ali dos resultados de 2019 do que foi feito com relação ao ano de 2019 né e nós estamos absolutamente tranquilos porque todas as empresas parceiras do reciclo atingiram suas metas de logística reversa elas vêm reportando esses resultados e hoje mesmo nós vamos mandar coletivamente esses dados também para o INEA para o CEAS tá hoje como prazo aí 30 de abril vamos mandar hoje já temos ali uma lista enorme de empresas como eu falei que já compensaram o seu impacto e aí reforço um pouquinho do que alguns já trouxeram né desse pedido para que é uma operadora que ajuda eles a cumprirem a lei desculpa eu não entendi Mink você acaba sendo você acaba sendo uma operadora do compras que ajuda eles a cumprirem a lei não é é possível já acontece tá uma realidade a gente bate meta e todas as empresas que estão com a gente bateram a meta de pelo menos 22% até ultrapassaram tá e então assim esse reporte coletivo para a gente é super importante tá a gente induz e orienta as empresas a todos reportarem ali pelo ato declaratório de embalagens mas nós apresentamos ali também processos INEA um modelo em que seja recebido isso de forma coletiva então acho que até o Dione que pediu isso também e eu reforço esse pedido acho que ele é importante ele vem acontecendo em outros estados enfim é bem relevante mas acho que é isso pessoal valeu Jéssica parabéns era uma dúvida obrigado faltam dois faltam dois a gente já está com o tempo estourado mas vamos ouvir com certeza agora o Márcio que eu vi que já está aí conectado com a gente e depois o Moisés e a gente encerra Márcio agora sim a palavra é sua boa tarde a todos obrigado a mim pela audiência pura pela oportunidade de falar e pela ajuda na resolução lá todo dia eu te ligando não é coxato para ligar lá para a SESC com a INEA agradecer o Tiago é um grande parceiro também com certeza agradecer o Filipe presidente do INEA Ana Cristina pena que ela está saindo do INEA mas foi uma foi uma defensor uma batalhadora da nova resolução o Tiago recebeu ontem de ontem falou dois dias eu assino e ele acabou assinando ontem mesmo agradecer o Tiago pela nova resolução que vai ser vai ser uma em suma de grande importância para o nosso trabalho agora vamos lá o que interessa uma eu queria falar ao César da coalizão a gente queria se aproximar do César tanto a Febracom como a Conatrec a outra Mink falar sobre o óleo que você perguntou sobre o PROV a gente ficou fazendo um convênio de cooperação técnica junto com o INEA e a CEAS para gerir o PROV a ideia do secretário do Sérgio do Felipe e do Flávio é de a gente inaugurar no dia 1º entre o dia 1º e dia 5 de junho que é a semana do meio ambiente a gente retornar o PROV com força total e a outra é ótima notícia é essa ótima notícia é essa do retorno do PROV é só boa falta é só boa notícia lá da Sérgio e do INEA graças a Deus amém a outra Mink a gente ia pedir a você tem duas PLs lá na LERJ uma é sua sobre o PROV sobre o óleo olha o único resíduo reciclado que é taxado do ICMS se a gente consegue botar essa PL para frente para tirar a isenção do ICMS e a outra não era para ser o Márcio eu vou ver mas acontece vamos ver isso na fazenda eu entendo que aquela mudança que a gente fez da lei é qualquer material que é reciclado o óleo é um resíduo que vira sabão então ele é reciclado não pode pagar ICMS eu vou verificar para você Márcio ver sim por gentileza e a outra é falar para o Sérgio Montovani dos PEV ele falou 34 você até brincou com isso é uma miséria para ele contar com a Febra Coia e nossos parceiros nós já temos um parceiro com 100 contêineres marítimos para a gente fazer de PEV espalhar pelo estado pela cidade e a outra eu queria falar com a Firjan e a Frecomércio sobre a logística reversa se ela se eles podiam contribuir ou pagar por peso por tonelada 25 centavos ou 30 centavos por quilo a cada acumulação de nota fiscal e a outra seria para a nossa querida a Sérgio é pena que a Ana Paula não está aí representando a Sérgio nós já temos um caminhamento lá no INE e na Sérgio um pedido de convênio para a gente implantar os PEV dentro do estacionamento do supermercado a gente gostaria de atuar em 250 supermercados que para iniciar seria mais ou menos 20% ou 30% que hoje eles têm de lojas e que o fundo de loja o reciclado deles já com a resolução fosse destinado por completo às cooperativas se essa parceria ou se esse projeto a gente colocar a frente pegando 250 mercados colocando os PEVs nos estacionamentos até o reciclo e a e a o Márcio Márcio você quer me perguntar uma coisa Márcio nesse acordo de vocês com a Sérgio as próprias cooperativas vão lá no estacionamento pegar o material não a ideia nossa é colocar estará o SPEV no estacionamento para a população levar o material reciclado e o fundo de loja a gente recolheu a própria cooperativa recolheu o fundo de loja é isso que eu estou dizendo mas vocês recolhem isso com certeza com isso a gente vamos gerar de cara 1.500 postos de emprego para catadores se a gente conseguir fazer essa parceria com a Sérgio e a UNEA e a Sérgio estão nos apoiando nisso eles ficaram até de chamar a Sérgio para conversar ouvir a nossa proposta deixa eu ver a outra e a outra desculpa Johnny não ter te dado muita atenção nesse tempo porque nós estamos há um ano à frente da Febra o que nós fizemos nesse ano botar a casa em ordem a documentação tirar as cenas de ideia tanto municipal federal e estadual ver a nossa área de licença então graças a Deus hoje a gente está redondamente documentado para participar de qualquer ato de qualquer parceria tanto pública ou privada com toda documentação em dia e a outra quero falar com o Fabiano Penido ontem nós tivemos uma reunião com o vice-prefeito o Nilton Caldeira sobre os centros de reciclagem nas comunidades aí já seria uma parceria entre Febracon e Hacking botar uma disposição de ele botar as nossas infraestruturas lá com nossos parceiros privados já marcou uma reunião para a semana que vem com a secretária que eu esqueci o nome o Cláudio Dutra é o subsecretário de Secretaria de Comunidade é outro também que a gente tem conversado bastante estamos avançando bastante só coisas boas graças a Deus de um ano aí de penúria a gente está começando boas notícias parabéns eu quero agradecer mais uma vez a SESP por ter participado do curso do ICMS Verde é uma é uma plataforma nossa de oferecer às prefeituras uma gestão de coleta seletiva né é o SESP um consultor é hoje hoje nós conversamos com seis municípios Rio de Janeiro Maricá Cachoeira de Macacu Caxias Belfor Rojo e Nova Iguaçu é isso o principal que a gente gostaria é que a Sérgio ela com essa resolução né que saiu que foi assinada ontem com a nova resolução 29 que a Sérgio é a Sérgio e outros grandes geradores né dão seu material destino seu material de fato de gerir as cooperativas assim vão criar vários postos de emprego e renda e trabalhos que estão escasso material na cooperativa hoje Marcio você pode contar que com a resolução publicada na segunda-feira a gente vai correr atrás da Sérgio e das outras para fazer as parcerias obrigado aí obrigado mais uma vez pelo apoio e agradecer de novo tanto o Inéio lá no seu presidente e o Tiago bom congelou pessoal obrigado Marcio Carvalho olha o último aí é o nosso camarada Moisés o Moisés você já acabou né Marcio Moisés Leão Gil cadê o Moisés o Sérgio tá me ouvindo tô ouvindo tô ouvindo Moisés não tô ouvindo eu tô em Marcio mas tô te ouvindo parece que o Marcio ainda não terminou de falar não não fechando aqui eu queria desculpe Marcio eu achei que você tinha terminado desculpe não é eu queria agradecido com tanta ênfase eu achei que já era um encerramento é eu só queria deixar umas condolências um sentimento para um parceiro que foi dos catadores da época da Zeca Barreira desde o tempo da Serra do INEA o falecimento dele ontem o nosso grande amigo engenheiro Miller ah eu nem sabia disso o Miller morreu eu nem sabia faleceu ontem o Miller é grande amigo da Marilene também isso isso amigo parceiro faleceu ontem eu não sabia eu não sabia também não sabia não felizmente deixei essa nota triste aí poxa que tristeza mais um mas foi Covid não foi outra coisa eu acho que foi Covid valeu mas obrigado é por tudo obrigado você Marcio então agora sim Moisés agora a bola está contigo para fazer um encerramento com chave de outro e com imagem tudo agora agora entrou a imagem vai lá Moisés a bola está com você oé congelou o som vamos lá bom você vem breve boa tarde a todos de novo espero que todos estejam bem com saúde do que a FIJAN e as empresas possam agora estar cumprindo a lei mas não sei se eu perdi esse processo de fiscalização que da minha parte eu entendo que seria pela parte do INEA e esse processo ainda não está claro e a partir da fiscalização que a gente vai poder ter uma maior quantidade de cooperativas sendo beneficiadas e o maior volume de material voltando para a cadeia produtiva uma outra situação e o Marcio falando da organização dele o Tião falando da organização dele só que a maioria das cooperativas no município e no estado do Rio de Janeiro elas não se encontram regularizadas e o principal motivo disso já fizemos diversas cobranças para a CES a gente não está te ouvindo Moisés é, deu uma congelada lá no Moisés vamos ver se ele consegue voltar Moisés vê se você consegue voltar aí que congelou o teu às vezes se fechar a câmera ajuda tenta fechar a câmera fecha a câmera para ver se o som melhora eu acho que está congelado viu Moisés tenta fechar a câmera que às vezes o som melhora cadê o Moisés agora? Mink eu posso aproveitar para agradecer a presença de algumas cooperativas que estão aqui com certeza com certeza então estão acompanhando pelo Youtube a Glória Cristina que é presidente que é presidente da Sérgio e coordenadora do MESC a cooperativa Transvida da Penha e Vila Cruzeiro a COP Ideal a Iraci da cooperativa Beja Flor e a Zilda dona Zilda da cooperativa da Barra eu falei da Ideal então muitas cooperativas e catadores assistindo pelo Youtube muitos participaram pelo chat do Youtube depois a gente vai recolher essas participações beleza agora eu acho que o Moisés conseguiu voltar aqui Moisés vê lá você voltou? alô Moisés eu acho que ele está com dificuldade mesmo bem pessoal já são quase duas horas a gente já está com três horas e meia de audiência então vamos agradecer a participação de todos vamos pegar esse material todo César inclusive eu pedi também a tua a exposição que você fez para passar para a gente já vou disponibilizar passar para os outros todos e também para os deputados para os outros deputados que não puderam estar aqui da comissão estou vendo Walter Plass do meu companheiro acompanhando aqui o homem que trata o churume dos aterros sanitários e não só é um grande articulador do tratamento de resíduos eu acho que o Moisés está voltando hein bom se ele voltar a tempo bom mas de qualquer maneira queria dizer o seguinte não foi a primeira audiência não será a última não foi a primeira lei não será a última isso é um processo a gente não pode resistir no meio do caminho e o que eu estou vendo é que as pessoas estão mais participantes mais interessadas o INEA e a CEA estão indo em cima as cooperativas estão se organizando melhor eu acho Jéssica ter uma certificadora como você tem o Dione também conseguiu uma articulação internacional muito boa que é interessante como você também traz iniciativas por outros estados aqui para o Rio de Janeiro né então foram dadas várias sugestões a gente anotou todas a Denise também o Firmino que está aí a gente vai tentar sistematizar né e passar para todos as conclusões que a gente chegou e os próximos passos e os compromissos que cada um assumiu né para podermos todos entender o que aconteceu hoje né e programar os nossos próximos passos então cuidem-se cuidem-se não desanimem saúde participação a gente está num momento ruim do Brasil né economia com problema desemprego covid mas isso vai passar e as cooperativas Amazônia no meio ambiente nós vamos continuar saudações eco-libertárias e sustentáveis a todos vocês boa tarde